Pudemos. Ó, eu marquei aí no personagem da DECA que o Thalassan estará presente hoje, então ele vai servir como um aliado médico e ele pode curar 3D8 mais 3, gastando 3PM como ação livre ou tirando o status negativo de vocês, tá? Então, não vai ser como aliado aí, na título de regra, o aliado não pode ser atacado, a menos que aconteça uma coisa com ele que o Mestre determine, né, uma coisa aí ruim, mas no geral o monstro não ataca aliado. Fireball. É, tipo uma Fireball, por exemplo. Fireball, se eu pegar ela e botar na minha frente ela atacada? Não. Merda. Não. Aí vocês é. Mas, Ang, uma coisa do aliado, você pode usar a versão menor aí também. A versão o quê? Evolui, mas não perde o bônus anterior. Menor, tipo, ela pode curar também com 1DPM, 1D8 mais 1, eu acho. Ah, tá bom. Você pode usar a versão também. Pode ser. Ela pode fazer os dois, porque nem toda cura fica fora. Pronto, as duas versões aí. Bom, então na última sessão vocês estavam ainda aí no formigueiro, porque vocês estão aqui se divertindo bastante, quase morrendo várias vezes. Só que no final da última sessão, por hora de vocês estarem bem sofridos aí, no ambiente caiu o meteoro amarelo do diabo e vocês agora subiram de level. Então estão todos aí de vida cheia, mana cheia e ainda na luta para terminar esta dúvida. Vocês estavam aí nesse imensidão de ossos, de criaturas, humanos, monstros, todos os tipos de coisas que foram mortas aí arrastadas para esse ântimo de morte e destruição de formigueiro. Vocês já acabaram de também fazer um grande combate aí com as criaturinhas, que teve que vir ajudar vocês aí, o samurai e o monge, e junto com o matador que já estava aí com vocês também brigando, né? Que foi curado aí, mas ainda está meio machucado. A gente não morreu, Nicolás, a gente quase morreu. A gente quase morreu foda aqui, né? Aqui foi difícil. Aí o samurai, eles ficam com a batalha e já perguntam, podemos voltar para o portão, se está tudo bem aqui? Podemos voltar para a porta? Ah, acho que podemos. Não, se não está mais machucado, se não está mais machucado, se subiu de nível. Eles não subiram no nível, ninguém está machucado. Aí eles voltam lá para a porta correndo, ver se está tudo certo. Tá. O que tem para casa, Weng? Cara, antes de você ir para lá, faz para mim todo mundo aí um percepção. Percepção? Começando bem. Começando bem. Maravilha. Cadê essa porra? Ele acrustou o perceptivo. Tá faltando o Kirei. A Mimir. Ok. Todo mundo menos o Kirei, que tirou o número baixo. E essa porra aí? Vocês conseguem perceber, acima de vocês, o teto aí é meio alto onde vocês estão, tá? Vocês estão descendo, afinal de contas. Acima de vocês, os que não enxergam no escuro, é um breu, tá? Não dá para enxergar muita coisa. Os que enxergam no escuro, vocês começam a ver patinhas aracnídeas saindo de algum buraco lá de cima. Ah, cara... Simples assim? E um barulho pesado, assim... Faz uma coisa grande, velho. Cara, eu... O que que esse... Esse cara tá muito ferido? Mais ou menos. Depois que a deck curou ele, ele tá melhor. Tá, eu olho pra cima e já vou me afastando, tipo, pro canto. Quer dizer, eu não sei, na verdade, eu sou meio tonto. Eu aponto pra cima com a lança e falo, uma aranha gigante ali, pessoal. E meio que dou uma recuada aqui. Leandro, como a percepção foi alta, eu não tenho visão escura. Mas eu posso pelo menos, sei lá, ouvir ou ver vulta, alguma coisa assim? Então, eu acabei de explicar, Varendi. Os que não enxergam, você escutou barulho. Os que enxergam, estão vendo o que é. Eu vou recuá-lo. Mano, eu já vou recuá-lo. Ah, é pra frente o que que tem ali? A gente consegue ver? Pra, tipo, pra essa parte aqui. Pra cá tem um corredor. Uma bifurcação ali na frente. E é isso. Eu tô aqui, nem vinha me colocar pra frente. Ah, você queria ver que tava lá na frente? Não, quem queria era ele. Então, eu coloquei ele pra frente aqui, então. E quando vocês começam a ver mais aí, olhando pra cima, que tem visão escura, vocês conseguem discernir realmente o que é. E é uma coisa meio grotesca, velho. Uma coisa assim, metade aranha, metade mulher. Quase a Quilag do Dark Souls 1, pra quem conhece. E aparece essa criaturinha aqui. De ponta cabeça, eu lembro pra vocês. Meu Deus do céu. Aí ela fala... Corremos, galera. Uma pena vocês terem fugido dos meus lacaios, mas ainda há muito terreno pra cobrir. E logo vocês se juntarão a essa pilha de ossos. E eu não vejo a hora de me banquetear na carne de vocês, guerreiros. Cara, eu consigo falar com a aranha não, né? Também não. Cara, ela tá falando de ovo que você entende. Não, não, mas eu tipo, as aranhinhas aí que acompanham ela. Eu consigo entender. Não tem aranha acompanhando ela, é só ela? Ah, tá. Ela é a aranha. Eu entendi que o Teto tinha várias patinhas, tipo, várias aranhas saíram e aí ela veio... Não, ela é passo pesado de aranha. O passo é dela. Cara... Tá, e ela tá no Teto, na verdade. Ela tá de ponta cabeça numa teia pendurada, agora. Cara, eu vou pegar e tentar achar um crânio aí, que você já pisando e tacar na cara dela e já puxar meu martelão aqui e preparar, tá ligado? Você quer tacar na cara dela? Eu quero tacar um crânio na cara dela. Tá, faz duas pontarias aí. Aproveitando a reação, cara, ela falou isso, a reação de todo mundo foi ficar parada. Ela tá muito alta? Tá, muito alta. Olha, pontaria. 21 pontos, né? Ah, não, agora foi. Ah, é como eu queria ver. Cara, você joga o crânio, você vê que na hora que você joga, ela vira ali a parte da bunda dela pra onde você jogou, e ela joga um monte de teia em cima do crânio. Faz aquela bola branca de teia aí, fica pesada e cai. Depois. Tá, tá, quantos metros do chão? Putz, cara, aproximadamente, assim, uns 10, 15 metros, vai. Tá alto. Cara, eu vou gritar, então. Ah, eu taco uma bomba nela. Você vai buscar uma agente em esqueleto? Desce aqui, então. Cara, na vez que você puxando a bomba, na hora que você puxa o braço pra trás, assim, ela começa a puxar a teia pra cima. Ela fala, fique calmo, herói. Nossa hora chegará. Você ainda tem um grande percurso pra chegar até mim. E eu duvido muito que você vai chegar lá vivo. E ela some, de novo. Ah, não. Aí fala, 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 não fala nada, né? Cara, é o briefing da missão, cara. Então, é cutscene. É cutscene, né? É cutscene. É cutscene. Não esperava menos. Então, cara, eu olho pra eles e falo, bom, agora a gente realmente tem certeza do que que é, que tem aqui. Nem, não parece nada com nada aquela criatura. Parece uma aranha gigante. Mas também parece uma mulher. Uma aranha mulher gigante. Eu nunca vi uma dessas. Isso não é bom. Só sabe onde a gente tá lançando. Ela vai mandar isso pra cá. Ela já tá mandando, né? Então, mas eu acho que seria interessante, é porque o pessoal da vila não sabe o que que é de fato que tem aqui. Agora, a gente pelo menos tem certeza que é um... Bom, eu não tenho. Eu não tenho. Eu acho melhor a gente voltar e falar com o pessoal lá da frente e tentar pedir pra eles, não sei, tentar informar a cidade do que que a gente descobriu aqui. E pelo menos se a gente não conseguir sair daqui vivo, a cidade tem a informação de que monstro, que criatura que tem aqui. Zang, falando em criatura realmente, posso falar um arcanismo ou algo que eu pareço pra saber o que bicho é aquele? Cara, a gente não tem muita necessidade. É literalmente o que você tá vendo. Ah tá. Não tem muito segredo nesse ponto. Parece uma criatura mutada, claramente. Metade humano, metade aranha aí. Uma coisa não muito comum de existir. Então, já não teria muito como você saber além do que você tá vendo. Ok. Mas, né, tô aí como assim, eu sou um tigre que fala, então... Maravilha. Você não é meio tigre, meio humano. Você é tigre que anda de duas patas. Exatamente. Cara, então o que vocês acham da gente mandar um deles voltar e falar o que que tem aqui? Um deles é muito perigoso. Ele pode sempre botar no caminho. E a gente não vai muito saber, e sinceramente, que diferença vai fazer. Vamos continuar explorando isso daqui, depois que a gente tiver algo mais concreto, inclusive, se a gente achar aquela... Ô, Leandro, rapidão, a voz dessa criatura é a voz que a gente ouviu quando a gente destruiu o cogumelo gigante? Sim, lembra um pouco a voz, um pouco menos ecoada, né? Que parecia que vocês estavam ouvindo ela ecoada das cavernas, passando pelos tours e tal. Mas agora, realmente, parece exatamente o que vem do corpo dela. Uh, então eu falo, falo. Eu falo, ó, inclusive, então, essa voz... Até me falem se vocês também acham. Essa voz é a voz que a gente ouviu quando a gente destruiu aquele cogumelo gigante, não foi? Um dos, né? É, o cogumelo e também os ovinhos, né? Os ovos. Então, na verdade, essa é a voz. Eu vou saindo desse lugar aqui, Zang, vindo pra cá, essa jovem. Cara, você vai se arrastando quase quando você tá com aquele cenário que tem muita neve, arrastando, jogando osso pra lá, osso pra cá, com aquela pesada difícil, mas você consegue chegar do outro lado do monte aí, velho. Eu vou acompanhando ele também. O resto vai também? Ok, pode puxar na deck aí, tá? A deck, aliás, então, pode ser pior de vocês. Tá, eu venho até aqui bem na maciota e olho pra cá. Cara, quando você vem aqui na maciota e olha pra os dois lados... Se você me puxar, eu vou quitar. Eu não fiz nada, você aqui deixou o personagem aí. Quando você olha pros dois lados, você já vê que tem dois guerreiros aspis, que eles tão literalmente olhando pro corredor que vocês vieram, e na hora que vocês aparecem, eles põem a mão assim na cintura, cruzada, puxam duas espadas com as duas brasas de cima, e puxam dois escudos, e começam a girar as espadas junto com os escudos, fazendo show-off pra vir pra cima de vocês. É cutscene também? É show-off só, não é cutscene, não. Ah, tá. Isso seria a transição de animação idle pra combate. Ah, tá. E eu tenho o número de iniciativa aqui da última sessão, se vocês quiserem manter, ou eu... Por mim, pode manter. Não lembro qual que é. A ordem aqui é Kirei, Boris, Nallen, Matador Gigante, Cartora, Deck e Monstro, caso a Deca não será considerada. A Deca vocês podem utilizar ela uma vez por turno, tá? Qualquer um de vocês, pra fazer essas ações dela aí, se precisar curar. Ação livre, viu, galera? Então você não gasta nada. É, ação livre. Então não gasta nada de vocês. E dela? Não, dela também não. Ela era um aliado, ela não existe. Então, eu não sei, ela tem mana infinita, hein? Não, não tem mana infinita. Não. Para a mecânica de aliado, 100% alinhada como ela era, ela gastaria a mana de quem tá usando, no caso. Ela é seu aliado. Mas, no caso, como é um personagem de fato, não aliado, vocês concataram, eu vou considerar a mana dela. No caso, a Deca, ela tá aqui com 48 de mana, eu vou colocar aqui na ficha dela. E vocês vão subtrair ainda aí, como vocês vão usar. Se fosse eu, se fosse pegado o meu, chamando infinita. Hum, aliado. A limit é de paro! Tá, vamos manter a iniciativa? Podemos, vamos. Podemos? Por mim, pode ser. Eu não... Faz de novo, só pra lhe mostrar uma coisa. Ah, quer fazer de novo? Vamos fazer de novo, então. Vamos falar isso. Faz aí pra anotar aqui. Nossa, como eu quero o erro crítico do Sunny. Do Nallen. Vai joga. É, tá se jogando. Vai jogando o Sunny no rol 20 dele. Então. Ah, droga. Agora, só porque eu falei pra ele, o meu vai ser um erro crítico. Cacido, quase. Qual que é a sua boa iniciativa, Boris Nallen? O meu é... 9. O dele é 14. O total é 14. E o de nesse? Tá, 1. Querei. Eles estavam esperando a gente, Zang. Eles viraram a carica do Eduardo aí. E já puxaram a arma, velho. Ah, tá. Não, eu pensei que fosse, tipo, algum... Eles já foram os mandados pela rainha, sabe? Nossa, eu achei que ele poderia ter, tipo, hesitado no começo, ali, de ter... Eu rolei um 7 que iniciativa e ainda... Não, do matador eu vou manter, só vou rolar um... Eu vou rolar um D20 puro. Porque são coisas diferentes. Nice. Falha crítica... Falha crítica... É, não vou precisar falha crítica pra todo combate, né? Senão fica fácil demais. Mas vai ser um. Mas nesse aqui tem falha crítica. Deixa eu rolar uma ordem aqui. Eu não entendi o que você falou de falha crítica. É porque eu rolei um no D20 ali. Falei que ia rolar um D20 puro. Então é falha crítica de iniciativa. Então eles perdem o primeiro turno. Só que se você considerar falha crítica todo combate, depois desse, aí vai ficar muito fácil. Ah, claro. Eu nem vi você rolar. Qualquer coisa. Ah, é porque eu rolei pra GM. É, rolou. Esquece. Ok, então primeiro na ordem de iniciativas é o Boris. Vou atrasar o turno. Pra depois dos bichos. Deixa eu notar a vida aqui de algum dos bichinhos. Porque eu não fico perdido. Nem quem tá assistindo fica perdido. Tá, Nallen. Parabéns. Não, é Nallen? Não, é o Coisa Pro não? Não, o Boris é o turno. Não sei pra depois de quem, mas é o Dio. Nos insetos. Deixa eu só falar, capitão, o que que tem? Aí. Eu vou... Um, dois, três. Isso, tá aqui. Eu só vou dar um passo pra frente. Como ação padrão. Eu já tava ali com o D-Deus da Aranha já com as minhas coisas em mãos. Vou dar um passo pra frente como ação padrão. E minha ação de movimento vai ser... Ativar minha pele de... De kernels. Ok. Próximo... Kirei. Acho que não tem o alcance dos bichos, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, ainda não. Andar um pouco pra frente, fica do lado a lado com o pessoal. Andar um pouco pra frente, fica do lado aliás e... E cortou tudo. E morreu. É, falo pro pessoal na própria espada, no próprio rabo, enquanto corrisco, falo com a espada. É, tu. Tá, você vai andar e o quê? Cortou a dor de novo, tá de nada. Preparação. Tá, preparação. Agora... Vamos agora matar a dor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nice, nice. Cartorac. Eu. Você. Mesmo tirando cinco ali? Sim. Poxa, hein. Os bichos falaram que eu criei um. Um, dois, três. Cara, quando você chega na frente, você consegue ver praticamente toda a sala aqui. Então deixa eu revelar primeiro as criaturinhas. Verne, verne, verne. Verme, verne. Verme, simiente. Ok. E a sala, você consegue ver aqui mais aqueles ovos. E... Isso aqui. Estava aqui, né? Uhum. Tá, mas mesmo assim eu vou até ali e arrebento esse cara, hein? Arrebente. Ou tento. Ou morro tentando. Vai morrer de... Você batendo, me dificulta. Ah, às vezes um é um crítico. Você sabe. Ah, peraí. Deixa eu lembrar quanto que é a seada desse bicho que eu não lembro. Bom, ele tem dois escudos, então provavelmente eu errei. Ok, cara, você bate com a sua alabarda. Você vê que ele consegue bloquear com o escudo. Ele até traz o outro pra tentar segurar mais o golpe, mas mesmo assim você bateu forte o suficiente. E você quebra a guarda no último segundo ali, praticamente. Não acho que era muito que ele conseguiu segurar o ataque, mas... Dá um daninho. Boa. Beleza, agora os bichinhos não conseguem reagir, porque eles estão com ele crítico. Então volta para o Boris. Vou vir até aqui. Tá. E... Jogar a marca da presa nisso. Beleza. Nalen. Eu... O Boris jogou nesse? É, ele marcou esse aqui. Como tá? Esse aqui distraído. Nossa, tem um monte aqui. Pra cá, eu posso dar uma olhada o que tem aqui? Você tem visão no escuro? Não. Então, só se você chegar mais perto. Cara, eu vou andar pra cá, então. Então, um, dois, três. E... O que é isso? Posso olhar agora o que tem aqui? Você consegue ver esse primeiro linha aqui, ó. Uns vermes andando pra lá e pra cá. Não consigo. Ah, tá. Ah, o que eu tô revelando. Ah, tá. Nice. Ok. Só pra saber. Valeu. Vermes, vermes. Vermes, vermes. Vai só adendo até aí? Fica parado? Sim, eu não posso atacar. Tá bom. Então agora é o... Que ir aí? Tentar flanquear com o Renan. Tem movimento pra isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem. Beleza. Chega ali e... Dá um ataque. Deu ataque. Vai sair um monte de... Porque eu vou me divertir. Eu não sei que a Dica é usar um negócio com o arca-o-papê do bicho aqui. Eu já devia estar fazendo isso. Mais fácil. Vai à internet. Sete motivos. Na verdade, eu agora tenho um talento novo. Que eu ganho mais dois de... Se eu estou flanqueando. Dando um ataque em alguns. Calma que eu não entendi nada. Você atacou só uma vez, né? Você não tá usando os seus combates. Sim, uma vez só. Uma vez só. Tá. Só que eu tenho um talento novo agora que... Você dá mais dois de dano. Eu ganho mais dois de ataque. Mais dois de dano. Mais dois de acerto. Se eu estou flanqueando. Ok. E só isso. Deixa eu checar um negócio aqui na ficha do meu bichinho. Parece que eu não esqueci de nada dele. Ah, tá. Beleza. Cara, você bate ali. Você vê que você... Também, quando você bate, ele segura com o escudo dele. Mas você consegue passar, assim, por muito pouco a guarda dele. Mas você acaba não ferindo muito ali a carapaça dele, velho. Machuca só um pouquinho, velho. E agora é o matador. O matador vai virar... Um, dois, três, quatro. Vai dar um shiblimbas aqui. Cadê a ficha dele? Aqui. Shiblimbas. Ok. Ok, aqui ele não tá flanqueando. Então, cara, o matador vem, velho. Bate ele na horizontal, assim, pelo lado. Puf! O bicho segura o golpe e empurra o machado dele pra até cair, velho. Eita, porra. E agora é... Cadê, cadê, cadê? Kartorek. Eu só bato nele. Bate. Zang, a gente já lutou contra esse bicho, né? Já. Porrada nele, concursivo é mais eficaz, não é? Bem lembrado, eu acho que não. Cara, pelo menos combate que vocês fizeram com ele, eu acho que não. Vocês perceberam que ele era resistente, isso de fato. Mas nada a ver com concursivo. Cara, pra mim, eu não sei. Quando eu acertei ali, aqueles oito de dano, parece que não fez nada nele, né? É, mas é mais porque se rolou dano baixo, eu tô interpretando que você bateu fraquinho, tá ligado? Você tem passado a guarda, não foi com muita força. Tá. Eu vou bater normal nele, então, mesmo. Só vou bater, só. Só vou bater. Ô, Lila, bicho. Kartorek, você finca com sua alabarda, o bicho te dá um parod Dark Souls que te desestabiliza. E ele consegue, com os movimentos rápidos de um braço, desferir o golpe de você, velho. Boa. No caso, esse aí, ele utiliza duas massas, tá? Então, ele vai usar um ataque de massas. Dezenove, não acerta. Errou, errou. Então, você vê, meu, ele te dá um buf, você vai com a lança pra trás, assim, com a guarda totalmente aberta, praticamente. Inclusive, já que você tomou um par, Dark Souls, ele tá exposto. Pera aí. Hum. Acho que vulnerável é uma condição digna pra você. Ficar exposto. Seu parry. Por quanto tempo? É, só esse turno, só. Que você tomou esse parry aí, quando você tira falha crítica. E o que que fica exposto? Menos dois na defesa, te acerta? Então acertou. Puts, então certinha. Cara, ele te dá um parry, páf, joga a sua guarda totalmente aberta, snorteado com o golpe ali, ele vem com a massa contra o braço, velho. Te dá um tacapisado no peito, você sente ali um 6 de dano. Eu vou morder esse filho da puta. Toda vez que o cartão fica puto, ele quer morder os caras. Sim. E agora é a vez dos bichinhos, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é movimentar, deixa eu ver, deixa eu ver. Vermes, vermes gigantes. Um, dois, três. Esse verme aqui, tá, fica aqui que eu já vou fazer a sua ação, mas você também. Esse carinha aqui, ele vai vir pra cá. Esse carinha aqui vai ficar aí mesmo, esse daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai vir pra cá. Morra, morra criatura, morra. Vai dar pequeno? Sim. Morra. Morra criatura, morra. Beleza. O bicho vem vindo ali, velho, nas suas movimentações totalmente aleatórias, com os braços direto nem louco. Acaba nem percebendo que você estava preparado pra dar um golpe, assim que você chegasse perto e dar um... Uma estocada nele, machucando ele um pouquinho. Bom. O marimbondo, ele passa aqui, um, dois, três, quatro, cinco, voando por cima do bichinho aqui. Esse daqui, ele passa e para aqui. Acho que por hora é, agora vamos fazer as ações das criaturinhas. Primeiro vamos fazer um dos guerreiros. Primeiro vai te bater aqui na alien, esse daí ele utiliza... Duas espadas mesmo. Você vê que ele começa a gerar os dois braços, velho. Ele gira o primeiro, te dá uma. Gira o segundo, te dá outra. Caralho, é inseto com abdete. No caso, é 31, né? Ah, 31? É, o primeiro, que tá flanqueando. Tá flanqueando? Tá, o vermin que é. Ah, tá, não vi os bichinhos ali. Caraca! Ai, ai, esse tá engraçado, ele tá errado. Acertou o primeiro só. Leandro, eu tenho resistência de dano 4 agora, então ele deu 5. Você deu uma 5. Tá. Então, beleza. Então, cara, o primeiro golpe ele já te acerta, mas no segundo você tá mais preparado e se consegue bloquear ali tranquilamente. Os outros dois aqui, um vai te bater aqui, né? O da massa. Mesma coisa, tem dois braços aí. Uh, hoje eu tô bom de dados, vambora. Primeiro amassado, velho. Pá! No peito, em cheio. E a outra ele começa a girar, velho. Vem com o golpe de baixo pra cima aí. E esse não pegou. No segundo golpe você consegue se esquivar a tempo de não ser acertado e cair pra trás, porque esse golpe a gente ia te derrubar e fazer o crítico. O outro bichinho, já que ele também não tem alcance do Hellerin, ele também vai em você. Esse utiliza duas lanças. E ele vai dar uma vuf! Estocadinha. Caraca! E outra estocadinha, vuf! Não são lanças muito grandes, tá? É, tipo, depois bem... Uma lança curta, que malvão só. É. É... Agora, os marimbondinhos. Marimbondinhos, que de vocês... Hoje vai ser ferrão, eu confio. Uma ferroada vai ser no Kirei. E a outra vai ser no Kartoura. Pô, velho, chega! Acertou 21 ali? 23, na verdade? No Kirei, no caso? Finalmente, sim. Acertou a ferroada, não acredito. Caca. Alegria no México. Faz pra mim um Furtitude CD10 aí, então. CD10 é foda. Ah, é um marimbondo, cara. Que bom. Mas demora. Não, do Hellerin ele não acertou, não. É só você. É só você, não é? É pessoal. É legal a gente começar a brincar de tentar decifrar o que o Kirei quis falar, cara. Tá foda, vamos. É legal. Vamos fazer esse game nosso aqui? Vamos, vamos. Leandro, é o seguinte. Tá muito fedido. O Kirei é um forro. Então o fato dele é muito, é muito mais apurado. Logo, ele está com dificuldade de falar porque ele está o tempo todo se bom. Faz sentido. Beleza? Então ele está com dificuldade de falar pra fazer isso. Ah, tá beleza. Foi aí. Tá, então embora o marimbondo tenha acertado ali uma ferroada no seu braço, que ele é um ferrão grande, afinal ele é um marimbondo gigante, é um marimbondo normal. Você sente ainda aquela dor incômoda de picada de marimbondo, mas não é um ponto de você, não é o que fazer nada pela região. Então você consegue aí só tomar os quatro de dano da ferroada e ignorar o resto, ok? Aqui agora, eu não preciso nem enrolar, o verme vai vir aqui e te dar uma mordida no braço, né, mas o dente dele está nem formado direito, você vê que ele não consegue nem passar a sua carne, mesmo que ele tente morder diretamente você. Vai ser legal, tenta. Não vai precisar. E o outro aqui, ele vai tentar, deixa eu ver se ele consegue, tá, o outro aqui vai tentar morder o matador, um ele vem normal e o outro ele vem pulando, motivado, ele dá um caff em cima do matador. Deixa eu ver se acertou aqui. O primeiro acertou um moide, você vê que machucou um pouquinho o braço do matador que ele usou pra bloquear e não pegar no corpo dele. O segundo, ele vem pulando, velho, e também consegue morder a região peitoral do matador, velho. E agora volta para o Boris. Vou... Vou vir até aqui, tá? E vou dar um... Aqui, não sou de recorrer. E dar um tiro no... No... Nesse daqui. Não lembro. Tá. Marca... Você deu marca que você vai atirar, né? É. Ok. Beleza. Puts. Boris. Você mira com o seu... Incrível mosquete na cara do bicho ali, mira certeiro com a marca na presa. Quando você vai atirar, velho, alguma coisa travou o mecanismo da arma ali, né? Você vai parar esse turno pra tentar arrumar a arma. Alguma coisa travou ela, você sabe exatamente o que. E agora é o Nalen. Cara, eu vou nesse pequenininho aqui. Já que ele está me... Eu percebi que eu tô... Sendo prejudicado pela presença dele aí, apesar de não fazer nada comigo, né? Ele me distrai. Será que foi pensado colocar ele pra isso? Não, imagina. O cara ia ter gritado o 29 e ia ter errado ainda. É... Sem fúria, vai. Se errar o bicho, eu vou dar risada. Cara, você dá martelada no bicho, é só o suficiente, velho. Você dá martelada, seu martelo faz ele desaparecer numa poça de gosma verde no chão de verme recém-nascido, velho. Ele... Desaparece. Tem mais dois ali. E agora é... Cadê? Kirei. Bzzzzzzzzzzzzz... Um tá batendo aqui, um bateu na cara. Foda aqui. Tá, espera que veio tudo muito rápido. O que você falou? O que foi? Vamos lá. Batendo aqui, um bateu. Tá. Olha o Nenis. O que bateu é o que tá embaixo, na frente dele. É esse aqui, ó. Esse, esse, esse. Ok, peraí. Beleza. Cris, dá uma espalada no bicho. Mesma coisa, você vê que o escudo dele ainda consegue amortecer um pouco o golpe antes de acertar ele. Então acaba não machucando tanto quanto você gostaria, mas ainda assim machucou ele. E agora é o matador. Vamos lá, matador. Matador tomado pela emoção. Esse vingado verme maldito aqui que acertou ele. Realmente memes acertar o cara. Quanto que é aqui a vida dele? Peraí, peraí, peraí. Eu apanhando pras coisas que eu invento a minha ficha. Ah tá, tá, show. Então só uma porradinha aí no verme. Se errar é porque tá puto. Beleza. Cara, ele dá uma machadada no verme. Ele também explode numa poça de gosma dividida em duas. Matando um dos vermes. E agora é o Kartorak. É... Eu bato nesse bicho aqui e eu uso ataque pesado pra empurrar ele. Ok. Deixa eu tirar a minha mana. Deixa eu clicar aqui o ataque pesado. E vou dar-lhe porrada. Ou tentar. Vamos ver, vamos ver. Toma. Então, esse empurrou. Perfeito. Vou até deixar você empurrar o dobro, se quiser. Uhum. Eu vou empurrar ele pra mais longe ali. Pra onde? E vou... Pra cá mesmo, pra qualquer canto aqui. Uhum. Você empurrar ele normalmente... A cada cinco é um quadrado, né? Uhum. Então, você pode empurrar, no caso, já que passou mais de quinze. E deixa eu empurrar até seis, se quiser. Uhum. Cara, eu empurro ele meio que aqui, reto pra cá, ó. Cara, você empurra ele pra cá. Você vê que ele dá até um trupico aqui depois que você joga ele pra trás, batendo... Deixa eu tirar a vida aqui, inclusive. Meu Deus. Olha... Olha o dano do Kirei. Uhum. Por que que ele tá rolando dano, velho? Calma aqui. Ataquei. 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 Ok. Cara, você empurra ele ali, velho. E ainda vem o golpe do Kirei depois. E quando o Kirei bate, o bicho já deu uma trupicada aqui no começo do buraco. E o corpo dele cai todo quebrado, cortado na valeta ali. Do buraco no chão, velho. E ele cai morto. E ficou. Ok. Boa, boa, boa. Agora... São os monstrinhos. Aqui... Cartor aqui. E eu... Você começa a escutar vindo da sua esquerda um barulhinho... Na parede, velho. E da parede pula um verbe, verbe gigante. Verbe mutante. E esse bichinho aqui. Ele aparece e... TUM! Dá uma cabeçada em você. E parece que é atrás. Que eu vou fazer ele aparecer agora. E tem. Tá. Um verbe mais bonitinho. Legal. E esse outro verbe vai vir pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, aí pra cá. Ok. Deixa eu fazer essa galera aqui primeiro, que tá com vocês. Bom, um marimbondo vai no Cartor aqui. Essa vez vai ser uma mordida. Aquele moide. Aí deu. Não acertou. Não acertou. O outro vai no Quirei com as garras. Também não conseguiu. Inclusive, Quirei quando ele dá a garrada em você, você dá um corte. Que você arranca a garra dele fora. E o ataque de garra do marimbondo, que está aqui, está desabilitado agora. Ok. Cara, o cara conseguiu tirar um e um. Respeitar o bicho de level baixo. Obrigado. Desculpa. E o outro aqui, que sobrou, é o que tava com lanças. Então, ele vai dar duas lançadas aí. Dessa vez... No Quirei de novo, porque não tem alcance. É isso. É pessoal com isso que eu já tô falando. 22. Acerta. Pior que acerta mesmo. Então, 22. Toma quatro de dano aí. Só uma pontagem de lança. Nem muita força passou. Quase não passou da sua guarda, mas foi o suficiente pra você sentir a pontada da agulha ali, basicamente. E por último, o último verme que está lá embaixo. Conseguido pegar alcance. Vai dar uma moedida também. É o Quirei. 15, 17 no caso. Não acerta. Vai dar uma moedida no seu pezinho ali. Mas não passa a sua guarda. E do outro lado aqui, começam a chegar mais surpresinhas pra vocês. O Leandro. Enquanto acontece isso. Eu olho pros dois aqui do meu lado. Enquanto tá lá a luta ali contra esse bicho. Esse bicho e o Varminha. E ali eu pergunto pro Boris e pro Guerreiro. Se eles aguentam. Eu falo tipo... Eu tô ali, sabe? Me segurando ali e tal. Os e pá. Eu falo... Vocês conseguem aguentar esses dois sozinhos? Bom... Se não vier mais... E quando ele diz isso, começa a vir mais. Olha que coisa. Ah, tá. Ah, então fica. É cutscene também. Cutscene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem o marimbom do Boris para na sua frente aqui. O vermezinho vem pra cá. Outro vermezinho. Esse vermezinho ele vem pra... 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 6 aqui. E esse aqui... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E esse aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Beleza. Então aqui vai um marimbondinho no Boris. Uma ferroada. Xiblimbas, ferroada. 22. Acerta? Acerta. 22. Faz pra mim... É porque tá flanqueando o verme aqui, ó. Cadê o outro? Não, mas foi no Boris, não foi? Sim. Isso aqui é flanquear? Sim. Tá do lado dele, pô. Pra mim, tipo assim, tinha que estar aqui e aqui. Ah, só tá em volta. Se você tem alcance, tá flanqueando. Ah, tá então, Boris. Faz pra mim um fortitude aí, Boris. Vocês falam esse fortitude é muito azar, porque, meu, essa é baixíssima. Nossa, é 10, cara? Acho que ninguém tem. É, level baixo, pô. Cara, ele tá a ferroada no seu braço. E por sorte que ele resistiu ao veneno, porque você sente que ia começar a ficar dormente ali, a região, mas você acaba resistindo e só leva aí os 6 de dano no bichinho. Aqui, nós vamos bater agora com o guerreiro, no nosso amiguinho Nallen. Esse aqui é o que usava essa espada, acho que quase que eu bati com a ficha do matador, calma. E duas espadas. Shiblimbas, shiblimbas. Mais uma vez o bicho vem rodando com as duas espadas dele, mas dessa vez você consegue bloquear. Não foi peito de surpresa. E pra finalizar, lá vem Eric Moide, o nosso querido Verme. E ele tenta moider você nela, hein? Só comei a mim, não consegue. É tão bonitinho que dá vontade de deixar, tá ligado? Pegar no colo, botar no pescoço assim. Duas morgidas no matador. Nhaau, nhaau. Opa, uma foi. Matador toma mais uma lenhada ali, porque o Verme, agora você vê que o Verme grudou no braço dele e não quer largar, velho. Fica ali comendo a carne dele. E agora sim é o Boris. Acho que eu esqueci ninguém, exatamente. Como é que tá a vida do matador? Cara, ele tá meio machucado, velho. Seria suficiente pra Deca curar ele? Pelos ferimentos que ele tá, sim. Ainda mais agora que o cara grudou no braço dele ali. O que vocês acham, pessoal? Cura o cara? Não, a gente sei. Acho que cura, né? Ela pode... Eu não sei como é que funciona a Zang. Ela fica ali... Imagina que ela é um NPC que tá seguindo o grupo. Você pode ativar o poder dela quando você precisa, basicamente. Você não precisa levar ela pra lugar nenhum. Ela vai usar o poder. Só que ela vai gastar a PM dela que tá na ficha, na personagem dela aí. O que vocês acham, pessoal? Cura o cara ou não? Porque acho que isso daí é meio que uma decisão coletiva, né, Zang? Não sei se é isso que mata, velho. Ah, tá. Ele faria. A Deca, né? Cuou, né? Eu não faria isso. Acho que é bom curar ele, né? A Deca faria isso, realmente. O anão pode usar ele também? Liga pro Thanas, peraí, gente. Vou ligar pra ele aqui. Não, então... Mas, na verdade, seria a própria ação sei lá de quem, né? É, no turno de quem a gente vai julgando, de preferência. No caso agora é o Boris. Aí é ação livre. O Mosquete já tá funcionando nesse turno ou vou ter que parar pra... Sim, você parou aquele turno... É, na verdade, quando ele travou aquele turno, você vai ficar esse turno e arrumar ele. Porque não tem como você ficar aquele turno que passou. Ah, eu vou trocar uma pistola com uma ação livre. Guardar o Mosquete já que tá travado e puxar a pistola e dar um tiro nesse daqui que tá na minha frente. Ok. Jogar a marca e dar um tiro no que tá na minha frente. Jogue. Um tiro em PM. Ah, pistola... Com marca... Com marca... Com o dado com marca. Com o dado com marca. Com o dado com viol ==== Com o dado com marca. Inじゃないですか. Com marca... E eu lembrei De onde eu tenho mais dois que eu tinha esquecido Com as armas de fogo Estoleiro Beleza Você dá um tirambaço na cara Do Marimbondo aí Só explode a cara dele inteira Não sobrando nada e vira mais uma poça De gosma no chão E agora É o Nallen Cara Eu vou Não mexo nesse bichinho aqui que eu vejo que atrapalha um pouquinho Mas ele é tão fofinho Ele é tão fofinho Dá vontade de remar Ele é tão fofinho que ele pode crescer Pra isso, ele pode crescer pra isso Ele pode crescer pra outro bicho que eles viram Cara, se eu entendesse ele Talvez eu iria querer recrutar ele Cara, ele fala verme, você entende ele Ah, ele fala mesmo? Verme, verme Ah não, mas só isso, né Ele é tipo um pokémon É, exato Cara O Gulo Entende ele? O meu ratel? O que? Eu consigo O Gulo, ele entende? Não, não Não, né O bicho tá só Praticamente ele é um recém-nascido Ele tá só um balbuceiro sondo Ah, entendi Tem muito o que ele falar Não, porque é real, cara Eu até fiquei pensando em fazer Ele virar Ele virar amiguinho do Gulo, sabe? O Gulo ficar sozinho Agora pronto O cara quer pegar um ovo E só vai ter que levar os três aqui também É, então São os irmãos deles É Não vai separar a família, né? Quer pegar todos os vermes da dungeon E levar junto Aquele vídeo dos gatos O cara achou um filhotinho de gato na rua E ele vai pegar E ele começa a sair tipo Mano, uns 10 gatos assim do mato Foi isso aí É, é isso aí, meu É, vai Eu vou matar esse bichinho, fofinho Só o Flaverme Que isso, cara é um morro Alô, Luiz Amel Caraca, se fudeu então Cara, se você bate nele, né? Você vê que você arrancou tipo 90% do corpo do bicho É POU E os 10% que sobrou Ele tá agonizando de dor Na chão Chorando pra rainha Me salvar Parabéns Você é um monstro Nem pra matar O Bill se serve Parabéns Agora ele tá aqui Só agonizando de dor Na sua frente, velho É aquele cara Que vai matar os bichinhos E começa arrancando as patinhas É, então Como é que você come do Tortuguita, Nico? Só pra eu saber, velho Ritual, sempre Ah, bom Olha lá, torturador Clássico Ok, agora é Kirei Meu ouvido Vai fazer barulho do bichinho, provavelmente Já rolei o ataque Aguardemos, então Quem que você atacou? O guerreiro? Qual dos que tá te cercando? Tá Peraí Beleza Você dá mais um porradão aí Mesma coisa, cara O bicho de alguma forma consegue segurar ali A força máxima do seu golpe E só tomar uma parte do dano ali Que você causou nele Acho que ganha ele um pouquinho E agora é o matador Correto? Matador Matador Irá mais uma vez Matar mais um verme Os vermes estão enchendo o saco dele Inclusive tentar tirar o que tá no braço dele aqui Boa, matador Cara, ele pega um braço assim Levanta o tal O bicho Ele dá um corte no horizontal Divide um bicho igual o Sushi no meio Mata esse verme aqui E o que o Nihon acertou Que é com 90% do corpo Ele tá agonizando lá E ficar agonizando Ele conseguiu sentir peso Cartora aqui Você está escutando os gritos agonizantes do verme lá atrás Sem saber o que tá acontecendo Você tá olhando pro outro lado A primeira coisa que eu penso é Nossa, esse cara que bateu nesse bicho É muito sem coração E bato nesse daqui, ó Aí ele vai Deixa esse cara com um de vida E o cara fica agonizando também Sim Toma Ok Reorienta depois dos bichos? Não, reorienta E como ação livre Eu quero curar o cara Que ninguém curou ele Eu quero curar o Qual cura você vai usar? Ah, 3 de 8 Tá Então a PM da Deca agora está em 45 Posso jogar? Pode Foi Toma Ok Beleza Você dá uma cura ali A Deca Pedindo a ajuda dela Ela canaliza a energia do Deus Sol E joga em cima do arão Vou interpretar ela Deus do Sol Deus de tudo Que cura esse ser humano Que está lutando conosco Aí você errou a cura então Pô Você curou o Boris Aí é foda Ser humano Tem um elfo Ah, é? Um anão e um humano Você curou o humano Grônia Falei, falei Falei metadinha Metadinha Você cura lá o anão Ele sente os ferramentos deles fechando Inclusive do braço Que o bicho Mordeu ali Ele já está um pouco melhor E agora São os monstrinhos Vamos lá Monstrinhos Primeira coisa Vermes Vamos lá MVP primeiro Uma mordida Uma mordida no Kirei Uma mordida no Nallen Uma mordida no Matador Esse é bom, hein? Esse verme é VP, cara Esse matador, cara Esse cara deveria ter vergonha Da profissão dele Cara, maluco Moldou 24, velho Leandro, eu quero deixar Esse bicho me morder aqui, tá? Quando ele for Se for pra mim atacar Eu quero O braço, assim, pra ele me morder Tá bom? Ele já tentou de pôr ele Uma parte fermadora Tá, o bicho tem Um moide de leve No matador ali Mas ele tá bem Ok Esse daqui Ele vai andar aqui Pisando Você vê que ele literalmente Ele pisa em cima Desse verme aqui Bode Ele vem pra cima de você Tipo, tá nem aí Pra essas castas menores De insetos Caramba Ele pisa em cima da larva E vem em cima de você E... Cadê você, Mantis? Mas você é o bicho Como é igual Dessa dona? Ele é massa Eu não Só por causa do modelo dele E ele vai dar uma... É... Aqui Garra furtiva Mas não acertou Você vê que ele vem Na fúria Te dá uma lanhada Mas você já tá acostumado A brigar com esse bicho E esquiva Sem muitas dores de cabeça Quem falta aqui? Marimbondo Tenho... Um marimbondo Tem esse daqui também Tem dois marimbondos E um verme gigante Tá Tenho marimbondo mesmo Aqui agora você vê Que os dois eram pra você Depois de matar o amiguinho ali Cadê? Não é você Aqui, Marimbond Vai ser uma ferroada E uma agarrada Não tem garra, enquanto não tem Beleza Os dois erraram bonitamente aí E o outro verme Ele te dá uma moidida Vinte e dois Acerta? Acerta Cara Ele te dá uma moidida Bem no rabo assim Arranca um pedacinho ali Do seu rabinho Esse é forte, hein? Começa a mastigar E por último Nossos queridos guerreiros Primeiro ali O da lança Ele vai bater no Kirei Uma lançada Ai E outra lançada Tá Kirei Você sente só Primeiro se tocar Tocando em você ali E o outro vai dar Duas espadadas ali No Nallen Mesma coisa Não acerta Mais dois golpes Que você bloqueia Triculamente Nallen Cinco vidas dores de cabeça E volta para o Boris Esse aqui Esse aqui Não atacou não? Cara, ele atacou Ele te mordeu com desvantagem Não, ele mordeu Quanto que ele deu ali? Cara, não o suficiente Pra passar a sua CA Então fica tranquilo Não, eu quero Eu falei Quero dar o braço Pra ele morder Cara, você dá o braço Mas você vê que ele não tem corpo Pra subir e te morder Ele tá tipo Arranizando de dor No chão Se debatendo Parecendo uma lombriga Nossa, eu lembro Quanto chotei Por favor, me mate Senhor Viveram o sofrimento Me ajude Só espera mais 30 segundos Pra chegar meu turno Eu vou Recarregar Eu consigo dar um Um ataque Pra empurrar Esse bicho daqui Pra cá Acho que você consegue Fazer isso com a 3 de luta Mas empurrar Não vai dar dano Só empurrar Jogar ele em cima Desse Você pode dar um Jiu Jitsu Nele aí Deixa eu ver Que só o negócio Tá preso e luta Minha ideia Não é nem machucar Isso É Só por isso Tá sofrendo Ó, lutas Não, não é nem machucar Não, não é em luta Acho que é em jogando Agarrar Agarrar Derrubar Empurrar Você empurra a criatura 1,5 metros Para cada 5 pontos De diferença entre os testes Você empurra o alvo Mais 1,5 metros Você pode gastar uma ação De movimento Para avançar junto com a criatura Até o limite do deslocamento Você pode fazer isso Você pode empurrar Mas não vai dar dano Nem na criatura Se ele cair em cima É que você tá empurrando Só ela para cima do carinha Ele Tá derrubando ela Então Deixa eu pensar Uma coisa que eu vou Não sei É A cardar eu não tiro nesse Ok Já que tá grudado É Tiro grudado Beleza Peraí Ah, tá certo Achei que tinha anotado O negócio errado Beleza, você dá um tiro Machuca um pouco Da parte da frente Do Mantis Mas ele ainda tá Sedento de sangue Para te matar E agora É o Nallen Vai lá, Nallen É finalmente você Mais uma vez Lembrando Que a criatura do seu lado Está com Anorizando de dor Aquele golpe Aquele golpe De misericórdia Como faz ele mesmo? É um crítico automático Oi? É um crítico automático É só botar seu crítico Para rolar até com um de dado E depois você volta ao normal Tá Vou fazer então Um golpe de misericórdia nele Tá bom E desculpa para ele Na verdade Se eu não me engano Você bate Acho que tem Um quarto de chance De dar hitkill No cara Algo assim Mas de resto Mas assim Se não for Acho que é 75% De chance De hitkill Né? Logo assim 75% Se for Mob Se for Play É um quarto Ah tá Então Eu Peraí Um quarto Tá Não Um quarto Se for Três quartos Ah Três quartos Tá Mas se não for Dar dano ainda Sim Vai dar dano Ah Então beleza Então eu vou Eu vou rolar Né? Um ataque Tô Pagando Tô Tô Você quer fazer um teste Ainda Pra saber se faz Dar hitkill Faz aí Um d4 Um d4 Um d4 Um dois três É acerto Beleza Cara Você dá a martelada No bicho Que sobrou Da cabecinha dele Ali Voa aquela poça De sangue verde Na sua cara Do que sobrou Dele Te sujando Da criatura Tão inocente Como você matou Do que Troel Que monstro Que sobrou Eu criei Mano No bicho Quirei Isso é o último monte Clíntico Hum Vai esfriar aqui A retaguarda Tá queimando Teleportado Com o êxito Vamos Quirei Força Você consegue Força Quirei Beleza E foi lá Mais um corte E mais uma vez Acontece a mesma coisa Que eu falei A gente não consegue Dar uma A parada Com os escudos Do seu golpe Mas você consegue Acertar mesmo assim Machucando ele um pouquinho Aí E agora É O matador 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 Que continua Sua sede Por vingança Contra os vermes Não param De chegar Vai dar Mais uma Machadada Vai lá Ele mata Mais um dos vermes Ali Cortando ele Ao meio Explodindo Mais um verbe Em pedaços É Carturac Eu bato No cara Que tá Apanhando Ali Quer dizer Quase duas Lanças Isso E Catabum Errei Beleza Cara Você bate com a lança Você vê que ele segura Seu golpe Com os dois escudos E dá uma empurrada Pra trás Pra você perder O impacto E agora São os monstros E no turno dos monstros Vocês mais uma vez Escutam Aquela Vozinha Que vocês tanto gostam Já Espero que vocês estejam Ouvindo a música Porque Eu tô ouvindo a música Tá bom Não Eu não gostei Da musiquinha E a voz Ela fala Minhas Crias Tragam Para mim O corpo Dessas criaturas Que se juntem A pilha De ossos Eu vou dizer Que quando ela vai Falando essas palavras Pro monstros Os olhos dele Vão mudando de cor Assim O corpo Começando Uma terminicada Muito louca Vocês não sabem Exatamente O que aconteceu Mas algo mudou No ex E agora São os monstros Esse vermelho Vai vir pra cá Primeiro Faz o turno do mantis Que só tem um Mais rápido Mantis Vai dar uma garra furtiva Deixa eu confirmar Um negócio Aqui na ficha Deve ser consagrada Peraí Peraí 21 Acerta você Boris Mas que cacete É certa Não peraí 21 21 não Só não tava funkeado 19 Desculpa Em cima 19 é certa? É certinho Então cara Você vê O mantis Vem com aqueles olhos Mudados dele Te dá duas lanhadas Assim Rasgando você Um pouquinho E dando 8 de dano O verme Agora Temos Dois vermes Ainda Pra atuar Aqui Três vermes Mas o outro verme Tá preso Na verdade Vou fazer esse verme Primeiro Só tem um Cartura Que não é só Bundinha Vamos lá Você vê que o verme Dessa vez ele não tenta Te morder Ele levanta o corpo Dele Virando as costas Pra você E nas costas Dele começa a crescer Uns espinhos E ele vai Atirando os espinhos Em você 21 acerta? Acerta Nice Então cara Se meus espinhos Eles grudam Nas suas costas E é espinho grosso Vai fundo No seu corpo Não tão fundo Porque o dano foi baixo 4 de dano Humildes Mas passou O gibão de pé Sim A musiquinha Pra aumentar a tensão Mesmo E agora Vamos para os verme Vamos achar o melhor Pro final Como assim O melhor pro final Você não vai Evoluir os vermes Ah cacete Eu faço a turdeza Agora Uma mordida No matador Do que sobrou O yield Cara Esse matador É bolsa de sangue De verme Eu acho Apenas E O outro Vai para o mordeiro Do Kirei Uma mordida É Kirei Acho que te acertou 25 acerta Mais uma mordida No seu pezinho Aí você sente Uma leve tocada No seu calcanhar De mordida Arrancando um pedacinho De você Ah você tem RD5 Então Você não sente nada Você sente um leve Incômodo No seu pé Mas nada É um absurdo Kartorek Vamos tomar Uma ferroada Aí Vamos Adoro Tomei mesmo Mesmo sem os bônus Ele te acertaria Faz o fortitude De novo Fortitude O outro Ele vai tentar Te dar uma moedida Ah você também acertou Caramba Cara o bicho Vem com ferroada Você Dá uma tocada No seu rabo Também Toma 5 de dano E o outro Vem dar uma mordida No seu joelho Ali mesmo Para atrapalhar você Te dá mais 4 de dano Uma moedida O bichinho é fraco Mas na mole não Agora É o Boris Ah não Pera Esqueci Dois caras Muito importantes Você Duas paladas No Nalin E a primeira Já não foi Até esquece Nalin Se ele vai tentar Bater com a primeira Em você A espada de resina Dele Ela explode No seu bloqueio Então agora Só tem uma espada Ok O outro aqui Ele vai bater No O que que Peraí O loop Esse negócio Não funciona direito Vai bater no Quirei Com as lanças Então Toma ele Uma Vlau Toma ele Outra Vlau Acho Que eu acertei As duas É Acertei No Quirei É Ah sim Claro Quirei Você vem vendo Duas pontadas Em você Uma no seu peito Lado esquerdo E a outra Meio que no seu abdói Machuca você um pouquinho A primeira Principalmente A segunda Nem tanto Mas ainda assim Vocês tomam ali 15 de dano Só pra saber Eu dou uma olhadinha Por que Eu dou uma olhadinha pro Quirei Levando porrada Pra cacete E eu dou aquela avaliada Assim Como é que tá o bicho Cara O Quirei Neste momento Ele está Morto O maluco está em meio pedaço Tá Tá meio machucado E agora É o Boris Eu vou Fim de padeca curar o Quirei Qual cura Quão machucado ele está Ele está Mais pra lá que pra cá A de 3pm Tá rola aí a cura pra ele Então 3d8 Vou Vou subtrair aqui A ideia que tá 42pm É Barra 3d8 Mais 3 Tá Quirei Você cura 15 de vida E aí O que você vai fazer agora É carregar E Continua Ativando o que está Na minha print De novo Ok Nossa Hoje os dados Estão Espera Rapidinho Hoje está complicado Mesmo Porra Ok Cara Você dá um tirambaço Ali Embora O bicho Estava meio machucado Você vê que você Vem do filho Ele ainda mais Mas ainda assim Ele está Com força suficiente Para continuar vivo Nalen E você Cara O Crayce falou Que está fudido Lá Agora que ele foi curado Pela década Nem tanto Ah Então beleza Acaba batendo Coisinha Agora que não tem nenhum Pequenininho É que você só mata o pequenininho É que você só mata o pequenininho É que se evitar de criança Já faz melhor do que matar um grande Matar dois pequenos Beleza Você dá uma martelada No O guerreiro Ele bloqueia seu martelo Mas você consegue passar Muito pouco A guarda dele E ele sente ainda Um pouco do impacto Ok Mas seu golpe Você vê que reduziu Bastante a força Desde que você acertou O escuro dele E agora É o matador Matador Vai te dar uma força Aqui Bora Matando outro Verme O cara tem que Matar todos os vermes É o Vermificador Ok Ele explode Mais um verme Ali em pedaços Totalmente Oxi Oxi Pera Deixa eu Pulei você Ih Desculpa Era você Não Mas que bom Que você me lembrou Que você tirou uma falha crie Não Eu não vou permitir Essa falha crie Não Isso daí ia ser Muito vergonhoso Não Não Pode remolar Aí amigo Que cacete Cadê o bagulho Aqui Inspire a confiança Nele É Ele estava tentando Atacar quem O guerreiro O guerreiro É Vamos Me ajude a acabar com ele Estamos ficando cercados Só isso Mesmo Ok É simples É uma boa inspiração Beleza Caras Deixa a música Morreu Não Ué Matinha Tava tocando Aqui Beleza Queria se dar mais um tapa No bicho Aí você vê que ele tá Bem Fudido Agora Ele tá usando os braços Pra apoiar o corpo Pra não cair totalmente Mas ele ainda tá de pé E agora Sim Era o matador Que eu já joguei Então agora É o cartor Eu bato nesse bicho De novo Bata Beleza Você Você vê que ele tenta Levantar os dois escudos Pra bloquear o golpe Mas não é suficiente Você explode Um dos escudos de resina dele Atravessa a guarda E fura o peito da criatura Matando mais o guerreiro Boa E agora É os monstrinhas Esse governo Agora vai vir pra cá Se sentindo mais confiante Se sentindo mais confiante Eu não vou usar Não vou usar pequeno Não Porque eu tenho que Economizar mana Ainda bem É só um verme Sim É pra brutalizar Uma mordida Morde o dedão Morde o dedão Do quirei Deck Chupa até a alma Uma mordida No quirei 18 21 Acerta você Quirei Cadê? 22 Beleza Então cara Ele quase consegue te morder Mas você consegue esquivar No último Tem mais uma mordida em você Que tá do seu lado Esse vem o deck Só porque o Harry chamou Essa foi no dedão Só porque ele falou É o livro Ele morde seu dedão E ele gruda no seu dedão E começa a dar um Sugou a alma O fim da carne No seu dedão E o próximo agora Que o Harry está dando risada Mas seu Harry tá atrás dele Com mais espinhos Fincando em você Heoran nas costas Fincando nas suas costas Esse entrou fundo Mas eu tive de tirar depois Mas a princípio não é venenoso Então menos mal pra você Poderia ser pior Exatamente Agora Cadê, cadê, cadê Mantis Mantis Ele vai fazer o seguinte Ele vai tentar sair de perto De você, Boris E de perto do Matador Será que ele sai todo mancando Oportunidade? Não Mantis Cando Mantis Cando, então Ok Vou deixar você dar um tiro Vai, Boris Se você quiser Senão eu vou bater com o Matador Posso ganhar carregado Posso ganhar Eu vou deixar o Matador Bater primeiro Então, cara O Matador Ele vira o machado dele Justo Dá um corte Ali nas costas Do Mantis Que tava bem machucado E finaliza ele Antes que ele chegasse ali Onde ele tava tentando ir Que aparentemente Era o Ninho E agora O último guerreiro que falta Vai tentar bater aqui No nosso amiguinho Cadê a ficha dele? Eu perdi a ficha dele Oficialmente O que eu vou achar Achei Achei Dois espadadas No amiguinho Não acertou Mais dois bloqueios Do Nilen A espada dele Uma delas Não tinha quebrado Ah é, desculpa Só o primeiro ataque E depois que passa esse turno Vocês vêem que Os olhos das criaturas Na verdade falta fazer Maribondos Calma aí Ainda tem maribondos Uma moedida Duas moedidas Acho que só um acertou O primeiro Foi em mim? É A primeira moedida foi você Acertou Mais uma moedida de você Cara Você tá meio zoado aí Você tá com spin nas costas Uma moedida no rabo É que você não viu Minha vida ainda E esse marimbom Deixa eu ver Só pra título de narração Tá, tá de boa Podia tá pior Gente, se vocês querem Um pouquinho emprestado aí Ok Então, cara O bichinho dá uma mordidinha Aí na sua coxa Assim Na parte exposta Da sua armadura Arranca um pedacinho E começa ali Comer Mas tá suave E depois que esses bichos Fazem as ações deles Vocês vê que os Olhos das criaturas Voltam ao normal Que estavam Antes de vocês ouvirem a voz E agora é o Boris Agora eu posso voltar Pra música que tá Mais suave Música de paz agora De paz não Mas de combate Vou Trocar pro mosquete E tentar Vou destravar ele Ok Você consegue destravar agora Que você já entendeu O que aconteceu com ele ali Depois de alguns turnos Você consegue de boa Destravar ele Ok Ele consumiu a munição Que tava nele Cara, quando travou Não chegou a consumir Mas a munição Tinha emperrado E você tem que tirar ela Mas não chegou a gastar Então vou recarregar ele de volta Beleza A munição que tinha Tava nele E aí? Acabou Não foi o padrão Desemperrar E a A Agora Tava nele Eu É É Dá essa bíblia Essa porra aí Sim É Eu não boto forte Ele tá quase nem machucado Caralho Tá Tem o que tocar fazendo Aliás Você falou que o bicho Ele veio pra cá Como se fosse um ninho É O Mandeciitor Vim pra cá Tá Só pra saber Martelada Ok Cara, você dá uma martelada ali O bicho segura o seu golpe com o escudo dele Ele não chega nem a utilizar os dois Pra aumentar a força do bloqueio Ele joga o seu golpe pra trás Tirando a força totalmente dele Ok Agora É O Kirei Cercada por Vertis Sou realmente imbatível, né Cara Não consigo bater em ninguém É Imbatível Ah, aquela moça não bate Não apanha Se deixar o Nikon numa briga Não acaba E aí, cartone Cara, eu tento Ah, que desgraça Cara Meu Deus do céu Posso descrever Ou você vai fazer alguma coisa Cara, eu tô tentando Guardar a mana E esses tontos Ferrando assim É foda Ai, meu A culpa de todos esses erros É seu Você tentou jogar Esticar o Nikola E a Não Sabe o que que é isso? É porque o Helmin Acostumou tão mal a PT A não deixar eles errarem Que eles não aprenderam com os erros Aí eles ficam errando É uma lição pra vida Isso Não, o Kirei O Kirei já salvou Minha alabarda uma vez Eu vou Pode rejogar aí Ah, é Cara, você vê que No momento que o Kirei Ia me dar o primeiro golpe Ele tava com uma postura Totalmente rara Talvez ele tenha desestabilizado um pouco Vendo você tomando seus ferimentos Aí você inspira a confiança mesmo assim Dizendo que tá tudo bem pra ele Cara, ele muda totalmente a postura ali Posição de Protagonista de anime Dá um pote perfeito do bicho Esfatijando ali o verbo em sushi Ele gastou isso num verbo? Acho que foi, né O que tem em volta Não, tem em volta Tem dois palibundos Ele cortou o bicho O bicho virou Ficou assado ali já Não, porque ele não toca arma mágica Senão seria legal Agora o matador Vamos lá, matador Mate coisas Matador vai virar Esse consagrado aqui Cadê sua ficha, amigo? Aqui Machadara nele Chiblimbas Matador dá um corte Maravilhoso ali na criatura E dá um bom dano Você vê que ele quase passa assim Quebrando a resina do bicho O machado dele ali Que tem inscrições rúnicas Na lâmina dele Provavelmente pra ajudar Na missão que ele tanto Prega na vida E conseguiu furar bem a guarda da criatura E agora É o Cartorax Vou dar cabaçado de pau Nesse filho da puta Verbe, verbe, mutante Na canção de lefato Nas costas Toma O cara ficou puto Nem lembro como é que é a vida desse bicho Ah, sim Beleza, você dá um porradão ali Machuca de veras o bicho Os espinhos dele Os espinhos dele tão nele ainda? Sim, você vê que quando ele vai atirar em você Ele cresce novos espinhos de atira E eu bati nele O bicho ficou muito prejudicado ou não? Sim, ele tá bem machucado Você fez tipo um amasso nas costas dele Cara, eu bato nele Eu tô tão puto com essa porra Que ficou me tacando Eu vou morder ele de verdade Gastei a porra de um PM Eu vou morder essa merda desse bicho Faz tempo que eu não morde alguém Você diz que nem eu de puta que ele tá Cara, você morde Quando você põe a boca no bicho A princípio você quase não consegue fechar a boca Porque ele realmente tem uma pele mais resistente Ele tá se meio desformando Com as criaturas que vocês já conhecem Mas você faz uma força de ódio Ah, de ódio Rasga o bicho ali numa mordida só E mata o bicho Que boa Agora são os monstros Eu não consigo olhar pra ele, sério Esse daqui Ah, então tá Canção de brigar com você Que ele não te acerta Eu vou matar o matador Cadê, cadê Ah, eu posso fechar Obrigado Sempre bom Cadê, cadê Não é você Duas palavras do matador Uma Falta até quebrar Uma espada Exato Dezenove Ok Salvando o matador O matador tomou um corte de leves ali Mas ele ainda tá disposto a lutar bravamente ali Sem arredar do combate Aqui O verme 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 Vai dar uma mordida no Kirei E erra bonitamente E Cartola que vai levar Duas mordidas também As duas também erradas Talvez porque eles ficaram meio assustados Depois do que você fez com o bicho aí Talvez ter abalado um pouco a moral deles E os dois erraram no combate E vocês que estão aqui Desse lado aqui Vocês escutam mais barulhos vir aqui de trás De movimentação De perninhas Meu Deus Parece que tá vindo tipo debaixo da terra Parece que tá vindo Um dos corredores ecoando Bastante perninhas Ah, eu não entendi Esse som? É tipo isso Som de café tranquilo E agora é o Boris Eu vou vir até aqui E vou aproveitar Vai atirar no matador Tá vendo na arma pra ele Por quê? Não, no 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 Dentro disso Eu tô tentando dar um tiro nele Confia que agora vai Nossa Beleza Cara, você dá um tirambaço No bicho ali Ele até tem que segurar com o escudo Mas você explode os dois escudos De resina dele E o bicho cai Encostado assim Morto na parede O que foi isso? Uau Eu sei que o Nicolas se diverte bastante No combate com o personagem dele Cara, bastante Sim É que assim Concordando com esses bichos mais fracos Tá ligado? Não tem tanta graça Porque eu já sei que eu vou Não vou tomar nada É, fala pra gente aqui Que tá tudo perfurado Lembrando flechado Nas pox É Infelizmente Eu tenho que ir pro lado Eu e o Matador Eu não posso fazer nada Eu tento, mas Não dá muito pra fazer muita coisa Eu e o Matador Agora é você, Nalin Cara Eu vou Tem quantos livros? Tem esse? É, tem os sols do outro lado lá Até o momento que você tá vendo Eu não consigo ver nada Eu vou meter uma saída no escuro Então Eu tenho minha arma Iluminando Ah, sua arma tem iluminação É verdade Então quando você vai pra frente aqui Sua arma, Boris Você consegue ver mais a sala aqui Até chegar o momento que você vê Aqui Vou revelar a galera Só um segundo Pô, esses ovos são diferentes É o mesmo ovo Só que você tá vendo a versão dele Sem rede em cima Leandro Eu queria deixar só uma reclamação aqui Que tem lugar que tá meio De ponta cabeça As coisas Que? Ah não, tchau Tem? Esse daqui eu acho Pra mim tá de ponta cabeça Mas na verdade É porque tá vindo o desteto Vou colocar alguém aqui De ponta cabeça Rapidinho Espera aí Marca o negócio errado Você consegue ver Mais ninhos, Boris Com sua arma brilhosa Que até chama atenção Quando você chega perto E mais um buraco Que aparentemente desce Para algum lugar E eu não Não escuto Nenhum som Não, você consegue ver Todos esses bichos Que eu falei Não, aquele som tipo Aquele outro Que eu já conheço Bem dependendo Não, não Você não chega a escutar Porque o barulho Das patinhas dos bichos andando Tá meio que abafando Outros sons O Boris O Boris tá indo Até a gente Não, o Boris tá do seu lado Aqui Só que a arma que brilha Tá indo até eles Ah tá Não, eu tô do seu lado Só que minha arma ilumina Tá Tá no seu turno Eu sei então Eu falei Eu ia usar o atletismo Então Pra chegar até lá Até lá onde? Até o pessoal Aqui do Esse daqui Mas qual dos dois lados Você quer ficar no meio? Não, aqui caralho Eu quero ficar aqui assim Ah tá Um Dois Três Dá para aqui? Aham Vou ficar aí Só pra ver se Perlamos os bichos que atacam Sei lá Beleza Então agora é Tirei Tá foda Essa foi a ação dele Você cortou o verme Ou o marimbondo É se você tirar Outra falha crítica Hoje a gente para a sessão Nossa Se você tirar um de novo Eu não vou gastar mais pain Tá louco Marimbondo Marimbondo Beleza Se dá um cortezaço Do bicho ali Tá bem machucado Já também E agora É o matador Eu falo Matador Mantenha a posição Aqui do meu lado Vamos esperar Esperar o que? Os bichos estão vindo Pra cima da gente Vamos pra cima deles Aí você vê que vai ver um assim Depois você fala Aí você Ele para no lugar ali E fala Tá bom Vamos esperar aqui então Melhor né E agora é Cadê? Cadê? Carture Mano É um combate no gargato Tem quem que o Ifrit bateu Qual dos dois Esse aqui Eu vou bater no mesmo Que ele bateu Vou dar uma paulada nele Toma Beleza Você dá um cutuco E mais um marimbondo Cai morto no chão Agora são os monstrinhos Finalmente esse verme Chegou no novo Petisco Aqui Já vê que muita gente mordeu Então ele quer um pedaço também Ele quer mais um pedaço No rabo Mais uma mordidinha No Carturac Não acertou E o marimbundo Vai tentar dar uma agarrada Essa pegou Aí é foda Mais uma lanhada no Carturac Que toma 6 de dano Da agarrada da criatura E aqui desse lado Que você está Boris e Matador Vocês Vem os bichinhos Andando 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfeito A expressão de cutucar um vespeiro Talvez tenha funcionado Vou jogar uma bomba No... No... Ó... No domingo Aqui? Não, nesse Tá Aí pega... Pegando... 3 por 3 Uhum Manda aí Pegando os dois maiores Deixa eu tirar uma bomba Tirar uma bomba aqui Qual era o dano mesmo? 6d6, eu acho Deixa eu ver aqui no livro 6d6 É uma bala de fogo 6d6 Bombas É, 6d6 Tá certo 6d6 Eu olhei agora No final da descrição Na quantidade de bombas Eu marquei o dano Teste de reflexo Dos danos a metade Tá, ali a gente tem Vamos fazer um reflexo Para todos os vermes Já que tem um monte Ali tem 3 Reflexos Se ele passar Vou dar risada É, seria impossível Ele passar isso aqui Tá 1 para o Mantis Então o CD do bagulho É 20, né Não, pera Quanto você tem de destreza, Boris? O valor total? 18 Tá Então se der 18 Eu passar Então esse aí também não passou E o último Ele é o Marimbondo Cadê o Marimbondo? Marimbondo Beleza Esse aqui passou Faz para mim Eu já ferrei 18 Então o Marimbondo Toma metade do dano Esse aqui fica com Cadê a vida dele? Eu esqueci de colocar nesse modelo Tá Na verdade Não, tá certo Ok Esse daqui More, more, more E esse daqui Toma Os 18 Beleza Cara Você joga a bomba ali Você voa para todo lado Pedaço de verme Pedaço de Marimbondo Pedaço de louva a Deus Mas depois que a fumaça se esvai Você vê que o Marimbondo E o O Manchis ainda continuam ali Mais ou menos de pé Pelo menos Limpou o número Limpou o número Limpou o número É a bomba Bomba para isso E agora é o Nallen Cara Escutou a explosão Atrás Quem que está mais fudido daqui? O Cartole O bichinho Esse daqui eu sei que é fraco Eu vou tentar abraçar Eu consigo abraçar Cara Quando você tem esse pensamento De Ah, o bicho é fraco Você olha para o corpo do Cartole Você vê Espinho Mordida Marca de ferroada Mordida De Marimbondo Tudo que você Para você é irrelevante Para ele Você vê que ele está tomando Caralho Qual o bicho mais prejudicado? Mais prejudicado Desses aí Acho que nenhum Mais prejudicado Dos bichos daqui É esse daqui É o bicho verde Eu vou dar a volta Tipo 1 2 3 E vou bater nesse Aqui você não passa Eu não passo Olha o tamanho dessa parede Que você tem para mostrar Não dá não Ai Foda Quem mandou ser um gigante Vou botar nesse daqui Então Ok Ok Porradão No Marimbondo Machuquei um pouquinho Com a martelada aí Mas ele ainda está De pé Eu machuquei bastante Imagina, né Ele vai até voltar A atenção dele para mim, né Nossa Tem uma bolsa de sangue Na frente dele Vai ficar batendo É foda Dias de luta Muitas lutas ainda É por isso que no Gears of War O cara jogou O oceano Dentro do formigueiro Então tem que limpar Tá ok Você acertou quem? Esse aí O Marimbondo Não seria uma má ideia Não seria uma má ideia Cadê a taxa Com o nogears Tá, o Marimbondo Beleza O Marimbondo Que estava machucado Por uma martelada Toma mais um corte Do Kirei E cai morto no chão E agora é o Matador Matador Tomado pela emoção Vem pela frente Acertaram o Mantis Cadê você, meu filho? Muito nome com o M Muito nome com o M Tô ficando louco É Mantis Marimbondo Matador Mantis Guerreiro São quatro Finge com ele Seja patriota E chame de louva-a-deus Como é no seu país De origem Não é o Tamantis Não é o Tamantis Mais estiloso Louva-a-deus Ele vai louvar Qual deus É foda Tá muito cargante O Matador Vem com o Machado Motivado Tomado Pela emoção É Não chegou a ser bem revestido Porque não foi uma linha reta Mas Por muito pouco O bicho desvia No último segundo E o Machado Passa Em vão E agora É O Cartura Eu bato Simples assim Bordão Toma ali Qual é o seu mordão Beleza Mordão é Tonk Você dá um tonk No verme E o último verme Explode Em pedacinhos Do chão E do lado direito Finalmente vocês podem respirar Olha que maravilha Não tem mais nada aqui Cara A princípio Você olha na sala Não tem nada Boa Parece que tem final ali Agora são os bichinhos Esse verme Vai vir aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um, dois, três, quatro Mas o martador está cercado Agora Vamos ver se ele vai viver Eu tenho certeza Que ele tem mais de cinco andares Cara Eu tenho certeza Uma moedida Mais uma moedida Mais uma moedida Tá Depois daqui Vai dar Para o reino de corte Ninguém faz coisa Esse daqui Vai dar Cadê, cadê Mais uma agarrada Furtiva no matador Aparentemente A gente está abrindo isso Tá Falta o marimbondo 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 Estou vendo alguém Rir bastante Então deve ter estripizado Tá Deixa eu ver O que que pegou Aqui agora Minha mãe É normal Ok Cara O primeiro verme Vem O matador consegue desviar Mas enquanto ele está desviando Do primeiro O segundo vem Morde ali a perna dele Começando a arrancar um pedacinho Porque ele não tirou muito dano O Mantis se aproveita Dá duas lanhadas Nas costas do matador Que estava distraído Machuca ele ainda mais Tomando mais nove de dano E para finalizar O marimbondo Vem para O seu ferrão E acerta também As costas Expostas do matador E vamos ver Se vai conseguir Superviver aí Ele fora Elas vão embora Porque esse matador É muito ruim E doze Vinte e um Total Ok É que o Leandro Fez o NPC muito bom Cara O matador Vocês viram Que ele apanhou Tanto nesse turno Que ele está Bem machucado Mas ainda assim Ele tenta mostrar Que ele não perdeu a postura E quer continuar lutando Vai lá Entre em fúria E agora É O Boris Eu vou Deixar a marca da presa Nesse daqui Aquele momento Aquele momento Que você não lembra Você recarregou No turno passado É não Você jogou uma bomba Não Não No antes E eu vou Recarregar o mosquete Ok Nalin Artilha recarrega Cara É Já que eu estou Longe Vou de novo Gastar ação completa Para o atletismo Tentar chegar lá No outro lado Tá Nalin Ping pong Sim Onde você quer parar? Não Queria ficar por aqui Eu consigo Eu consigo chegar né Sim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aqui não que tem espinho né Mas pode ficar em outro lugar Aqui 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 Aí você consegue Aqui eu consigo? Sim Quem está ali Tem um matador Que está fodido Você falou né Sim Ele está bem machucado Eu consigo dar a volta Aqui Porque esse daqui Imagino que seja Uma estaca vertical né Sim Então mesmo O bicho não tem alcance Na frente Eu vou ficar Então aqui Assim Tá ligado Só esse aqui Que tem alcance Eu passo por aqui Ah ele me dá A vontade de oportunidade Acho que eu não preciso Nem enrolar o dele Cara Ele tenta te dar Uma mordida Ali Mas passa em vão Vou ficar aqui Entre esse Para pelo menos Atrair a atenção Desses dois Oi Começa a voltar Mais relíquos Você não tem armadura Relaxa Relaxa Deixa ele se sentir Invencível Eu não fico falando Para ele Fazer os negócios Contra você Um pouquinho Nem precisa também Eu já sei O counter de todos vocês Tô ligado Exatamente O meu Claro que são vermes Isso aí Desde a primeira sessão Você lembra que você Apoiou para vermes Também na Na ilha Na ilha Tá então agora Eu quero ver um vermes Você crê Eu tirei um A vontade Quere você Te liga Quere Atende Quere Você não tem alcance Ninguém Às vezes Você falou Para atacar Ah você Ataca o Cartoon Meu Deus Inspira em volta Para ser possuído Pela espada E dá um ataque No Cartoon A espada Entregou no corpo Dele Acho que ele Bateu em você Cartoon Pior que Me mata Ele falou Eu ataco Mas ele falou Que o único que eu preciso Tá perto Então Alguma coisa Tá ligado Ele ataca Tá em fúria Só abaixo Do que tá mais próximo O mais próximo É o Cartoon Acho que dá para ele Andar para cá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você não alcança Andar e bater Inimigo Depende Você tá possuído Ou não Tem a deck Você pode classificar Um O Cartoon O Cartoon Já me matou Então ele pode ser inimigo Deixo 7, 8, 9 Tá Tá do lado de Mantes Agora Depois Agora É o Matador Matador do céu Estamos passando Mãos bocados Amigo Fora tem que fazer Um papel de tanque Na PT É Foda Caramba Depois eu mato Vocês reclamam Brincadeira Vai dar Um porradão No Mantes Tá na frente dele Esse aqui Esse aqui Ok Matador Machuca ali Bastante Esse Mantes Aqui Dando 18 de dano E Rapaz Calma aí Ah tá do certo Beleza 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 Agora do certo Ok Agora é o Cartura Eu dou Dash Pra cá Beleza E Chegando aqui Até aqui Eu quero usar Mais uma cura No bicho Ali Da Matador É 3 de 8 Mais 3 Tá Ai cara Esse cara Está com 39 De PM É o jeito Né pessoal 14 Ok Matador de volta Menos machucado Talvez não morra Nesse turn Vamos ver Agora é os bichos Vamos descobrir Se ele só cura Salvou a vida dele Primeiramente Uma ferroada E ele tá nem aí Pro bicho né Tá todo mundo jogando E foda Esse matador Eu Eu deixei Eu não sei Eu quase assim Vamos dar essa belezinha Aqui agora Chegambas Ui Esse machucou Ai é foda E aqui Cadê Verme Verme Dois vermes Uma mordida Do verme Uma mordida Do outro verme Meu Deus Foi tudo a cura Caralho Olha o The Humanity Matador toma Um total De 15 De dano E literalmente Foi toda a cura Ele sente a vida Dele voltando Indo embora Ao mesmo tempo Uma coisa de louco Esse daqui Ele vai tentar Batendo Kirei Um antes Caralho Caralho Tá difícil Só te manter Eu mexo em pé Só uma gala Normal Não tá panqueando Não acerta Vem uma lanhada Que você só esquiva Dela Kirei E o verme Tenta morder Sua canela Que não consegue E agora é o Boris Eu vou Vou vir até aqui E eu vou grudar o cano E dar um tiro Nesse daqui Tá Mosquete grudado Com marca Beleza Segura o cano Do bicho Estoura a cabeça Do mantis E ele cai Morto No chão Nalin Eu vou Cara Eu vejo O carinha cercado Aqui Eu vou dar um passeio Pra frente E vou atacar Esse daqui Que é o maior Esse é o maior De certeza Não Esse daqui Que é o maior Eu tava aqui Não tava Sim Ah eu vou dar a volta Então Um Dois Três Ok Quando você dá a volta Ele tenta te dar uma mordida Não consegue E você ficou olhando pra você Tá Eu vou bater nesse Então Ok O que eu não Não achei que tinha o cano Pra dar a volta Bata Ui Beleza Você dá uma martelada Nele ali Bem que Você não vê o corpo Do bicho dividido Já que você usa o martelo Mas você sente que alguma coisa Dentro dele quebrou Que ele cai todo torto Mais do que ele já é No chão Morto Caralho Pikachu E agora É Eles podem parar Tá sendo esmagado Kirei Kirei Mate no mais próximo No caso Agora vai Tem o mais próximo Verme É o mais próximo Marimbondo Pra você bater Ou outro Verme Cola dos três Você quer Tá Então Vou colocar ele aqui Coloca ele aqui Pra não atrapalhar O cartório Cara Você bate Nesse marimbondo Ele tá me machucado Também E Esse marimbondo Cai embora E agora O matador Vai bater aqui No consagrado Cadê seu ficha Matador Alguém chamou Uma força aérea Ok Apesar do golpe dele Não ter pegado Com muita força O ódio dele é maior E explode Mais um verme Morto E agora E agora Os vermes Tentam aqui Morder No turno Deles Mordeu Não conseguem E aqui atrás Vocês escutam Um barulho De várias patas Também Correndo Vocês até conseguem Pegar um leve Relance Ali De três vermes Correndo pra cima Aqui Vou revelar Eles aqui Pra você E vou revelar Também A resaçada Que vocês entraram Mais Vocês conseguem Ver aqui Ó Tudududududu Parede Subindo um caminho Aqui E vocês Vem ali Em cima Oh meu Deus Eu voltei Botó Me ajuda Aí Esses bichinhos Aqui Eles Estão tentando Subir Fugir Pra outro lugar Eles tão vendo Que a batalha Aqui Está condenada E eles tão Subindo pra cá E agora Volta pro Boris Mas esses bichos Tão inteligência Pra saber isso Ou estão Estão fazendo Parece que sim É carregar Aí Já parou Pra pensar O que passa Na cabeça dela Olha Olha eu não sei O que se passa Mas eu sei O que ele fala Vai atirar no verme Boris Não Só vou andar Ok Pra onde? Pra onde? Pra onde? Vou vir aqui Tá Nalem Você pulou o meu turno Zang Pulei? Acho que sim Eles jogaram Eles jogam depois de mim Eles andaram Eu não joguei Ah então perdão Joga aí o seu Onde bato Nesse daqui Tá Beleza Mais um verme morto Mais uma criança Exterminada Desse lugar Infelizmente E agora sim Boris já jogou Então agora é o Nalem Voltei Eu vou Eu vejo os caras ali Cara Vou dar um passinho Pular e atacar Esse pequenininho aqui Tomara que eu mate ele Ele tá falando do anão Eu acho que sim Do próprio Ah vê se fuder Nossa Leandro Mais uma vez Você Um monstro Desse lugar Que são esses bichos Perto da monstruosidade Que é você Que mais uma vez Não tem medo De matar um bebê E deixa ele agonizando De dor Quase tendo ataques Ali do chão Tremendos Ele tá lá Sofrendo Mais uma vez Graças a você Nalem Apenas E agora Eu queria Deixa eu finalizar O serviço Que o monstro Finalizou Agora vai ser rápido Ae Por hora O turno acabou Gente De batalha Os bichos estão fugindo Eu não vou Atrás deles Eu sou idiota Eu vou atrás deles Porque eu sou idiota Assim A líder A aranha gigante Tá pra lá E aí A gente Na verdade Talvez Nossa missão Seja exatamente ela Para Zang Calma Zang Vou jogar a marca da presa E dar um tiro De mosquete Deixa eu fechar As fichas Que eu não preciso mais Espera aí Zang fugindo Metendo no pé Os bichos Tá ajudando Zang Eu não tava Olha que os bichos Tem um lugar Isso Me ajuda Espera aí Agora vem o fim Tipo Não tem Cara Você dá um tirambaço No bichinho mago Ali Você vê que você Praticamente Desabilitou o movimento Dele Ele tá tipo Na parede Quase desmaiado E aí A galera Vira pra você Eu tava Eu quero Tentar Os vermes Eles não viram pra você Eles viram pra esse buraco Que tá atrás Oi O mantis Ele vira pra vocês E o guerreiro também Só que os vermes E o marimbondo Eles viram pro buraco Eu vou tacar Uma bomba Aqui Ok Pode ir Calma Posso Eu vou deixar Já que vocês estão Meio que surpreendendo Nesse filme Eu vou deixar É porque na verdade A gente tava Meio que Fazendo Meio junto Mas vocês sabem Eu tava aqui Na verdade Se quiser Volta Não pode ir Pode ir É emboscada Eu não sei se vai acertar Mas eu vou tentar Cara Precisa A bomba Não Não precisa Só a distância dela Que é Curta Deixa só Eu achar É 6d6 É 6d6 o dano 6d6 Aham Eu tenho que jogar Algum teste Não Só o dano Não é pontalinha Eu faço o teste Aqui Não é só o alcance Dela na real E eu Para usar a bomba Você precisa empunhá-la Gastar uma ação de movimento Para acender o pavio E ter uma ação padrão Para arremessá-la Em ponto de alcance A gente não consegue enxugar Porque ele andou Não Eu andei Não Mas tem a bomba Eu vou deixar Pode deixar Mas em teorias Você gasta uma ação É Uma ação Ação de movimento Para acender E ação padrão Para arremessar Então é tipo Uma ação completa É porque É uma fireball Você jogou aqui Né É Beleza Deixa eu só tentar Fazer o teste Dos bichinhos Aqui Inclusive Preciso de uma Para ontem E eu preciso De mais Pou Você as minhas Toca Você é pronto Aí Viu Marcos Nem precisar Fazer o verbo Que de qualquer jeito Eles iriam de base É Aqui E o mantis Mantis A galera Tá boa Pega Foi 22 Né Aqui Cadê sua vida Amiguinha Ok A sua Beleza Ok Agora sim Cara Os 3 vermes Explodem em pedacinhos Depois você joga a granada Escuta só O guinchado De dor deles O mantis E o marimbona Estão bem machucados Depois da boa Principalmente o marimbona E agora Voltamos ao turno normal Então o primeiro Agora vai ser o body De novo Bom Já que eu sou Mais Eu vou recarregar E vou finalizar Tenho Eu comprei Antes de ver Eu comprei 3 caixas De munição Tô contando Começa a fabricar Aprenda aí Tá Tá Fazer o que? Vou Finalizar o O O O que eu já tinha acertado Caramba Calma lá Não precisa de tudo isso Também não Na cara não O bicho já tava na parede Todo fudido Lá Você só dá mais um tiro Que explode ali O bicho Em pedacinhos O seu mosquete Sujando Ainda mais Fazendo uma pintura O pé assim Na parede Ali da caverna E agora Nalen Cara Eu Vou ter que correr Até lá De novo Né A vida é isso Cara Movimento A vida é correr Exato Vai terminar De encher Palio Entra Entra Cara Meu Deus Eu preciso descrever O que vai acontecer Aqui Ou você já sabe De acordo com o que você tá Cara Vocês sabem Que isso na verdade Não vai acontecer Né Eu vou trapeçar Nesse esqueleto Aqui né Não 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 Vai acontecer Nada Não A sua sorte Que tem um obra Essa pt Ainda Vai inspirar Confiança Quando eu vou inspirar Confiança Eu falo Cara Cuidado com essa Merda Desse buraco Ah Vai ficar Sai tanto Tem buraco Atenção Tem buraco E a de Cobos e Beves Caralho Você ia morrer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se morrer Dez Posso dar uma olhada Aqui Você não tem visão escura Não Então você pode dar Essa olhada Se deu Beleza Vamos ver aqui E bater Nesse daqui Vai ser os outros Para correr Ah eu esqueci Saiu você Cropicando E ainda quer bater No cara Agora eu creio Parece um bêbado Correndo Cara Vou usar a ação de dash Dos movimentos Para pra frente Três Quatro Cinco E agora é o matador Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Na real Pera Tô aqui Se quiser revelar Tem visão no escuro Dois Kazoo Sai correndo investida Louco Para cima do Mantis Aqui Ele dá uma Mata 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 Acertou Beleza Ele vem correndo Só termina de dar um golpe Ali Cortando o que sobrou Do Mantis Matando Ele E agora É o Cartorax Nossa Que brutalidade Nessa Só um Cara Falou O cara Que deu 64 de dano O bicho Tava morto Eu não vou conseguir Chegar E bater Eu quero Testar Um bagulho Esses ovos Aqui Tão Tão Bons Né Pra Comer Não Tão Bons Tipo É ovo Normal Cara É ovo Normal Inseto Sim Eu arrebento Esse ovo Quero ver Se a mulher Vai falar Alguma coisa Que isso Cara Caralho Cara Você quebra O ovo Assim Praticamente Quebra Praticamente Uma Desses Vermes Que você Matou Nath Morto Assim Caindo E ela Não fala Nada Monstro É isso Que ela Fala Pra você Monstro Fala Fala Você não Escuta Nada Quebra O ovo E É isso Beleza Beleza Você interpreta Assim Por dedução Olhando o resto Dos ninhos Provavelmente Esses ovos Estavam sendo Preparados Ah Entendi Não vai nascer Imanetamente Então Imagina Que esses Verdes Estão Tendo Uma espécie De Encoadora Da espécie De Esse Daí Praticamente É o Mais Fresco Acabou De ser Curso Perfeito Olha o tamanho Dessa Adanha Quanto dia Você passou Aqui Cara Vocês estão Aqui Dentro Já Acho Que Uns Dois Dias Não Tô Fazendo Um Mapa Para Fazer Um Mapa Uns Dois Dias Caraca Para Colocar Os Bichos Pensar Que Quero Fazer Em cada Sala Mais Um Exatamente Preparar Tudo Ah Mas tem Que Preparar Não tem Jeito Não Enquanto A gente Estava Lá Em cima Ele Preparou Tudo Isso É Praticamente Exatamente Na verdade Eu terminei De montar Esse Mapa Quando Vocês Ainda Tavam Nas Ilhas De Lá Cima Quem Quer Agora Achei Que Você Ia Fazer Uma Coisa Além De Que brar O Não Só Agora É O É Tinha Mais Um Aí Não Tá Revelado Isso Aqui Não Tava Perdão E o Marimbondo Ele Vai Tentar Passar Por Vocês Aqui Desespero Pelo Kirei Pelo Nallen Pelo Matador Vamos ver Se vai Conseguir Vai O Caral Marimbondo Você Consegue É Marimbondo Ah Tá Se Vai Lá Todo Atac Eu Não ia Querer Botar Não Ah Tá Que Não Ia Proibido Esse Cara Procurado Só Que Vai Tá Escrito Meio Assim Entendeu Cara O Bicho Passa Não Tem Nem Muito Tem Dele Conseguir Levantar A Volsa Já Dá Uma Martelada Enterra Marimbondo Chão Acabou A cena Acabou A cena E Esse Aqui Ele Subiu De Visão Eu Recarregar Tem coisa Interessante Essa Sala Ou É Grande Cara Nessa Sala Interessante Só Os Alvos A Mostra E Buraco No Meio E Os Corpos Né Tem Lute Né E Os Corpos Cara Nesses Corpos Vocês Encontram Cadê 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 Vamos Livre Carregue Eu Quero Aproveitar E Dar Uma Olhada Nesse Buraco Pera É amigo Estou Fazendo Desenvolve Tá Fechamos Ficha Aqui Perfeito O Mestre Chega Até Ficar Feliz Com Vou Achar Uma Ficha Aqui É Ainda Mais Com Jogador Vou Fechar Essa Ficha Daqui Deixa Eu Explodir Essa Ficha Daqui 90 90 TOS Que No Caso 900 900 Ou 9000 900 900 900 900 Só Adicionar 0 Então Beleza Então É 900 Você Encontra Os 3 Corpos Juntos Moedinhas Jogadas É Mas O que Que Eu Não Entendi Essa Conversão O Que Que É Isso 1 T0 É Igual A 100 10 Então Se é 100 É 90 90 Mais 2 0 Do 100 900 Caramba É Muito Dinheiro Assim 90 Mais 2 0 Não Pô Mas É 900 Ah É 90 Se Eu aproveito Que Os Caras Estão Fazendo Enquanto A gente Estão Recolhendo Eu Que Que Isso Que Monstro É Esse Cara Depois Deve Um Malen Torturando Esses Pobres Vermes Esses Veio Cartor Pisando Em Olvos Literalmente Tem Vários Vermes Nat Mornos Caindo Quase Informação Dos Seus Olvos Ali Praticamente Estavam Formando A A Rainha Vai Focando Aí Tá Vai Longe S3 Só Esses Dois Aqui Esses Daqui A gente Leva Dano Se Bater Neles Ok Você Destrói Os Ovos Então Toda Vez Que Eu Mexi Nisso Daqui Eu Sou Tipo Que nem Cachorro Né Eu Mexi Nesse O Que Levava Choque O Que Tem Aqui Embaixo Usando Cara Se Olha Para Abaixo Você Vê Um Pouco Daquela Mesma Fumaça Que Você Já Um Tour Descendo E Dá Para A gente Andar Nele Também Ele Não É Muito Ingrime Mas Você Consegue Descer Tá Para Acá Não Tem Nada Não Só A parede Só Para Tirar O O O O Vamos Andando Para Acá Só Ovos Cobertos E O Corredor Que Liga Aqui Em Cima Onde Vocês Já Vieram Meu Jesus Só E Aqui Só Para Título De Desencargo Não Tem Nada Então A gente Vai ter Que Ir Para Cá Né Vamos Ligar Aqui Provavelmente Zang Enquanto Eu Vou Ver Para Cá O Que Tem Eu Vou Passar Um As Pomada Em Minha Linha Linha As Pomada Que Pogoso Meu Deus A Pomada De Pura É Dez O Bálsamo Dez Quando Vocês Passam Pomada Aí Você Vem Com Anão E Fala Bom Eu Já Contei Por Que Eu Vim Até Aqui Então Estou Bem Entrenado Descendo Esse Buraco Agora Meu Não importa Meu nome Foi Envergonhado Por Minha Família Boa Desculpa Matador É Literalmente Isso Não é Desculpa Bálsamo É 2 4 É Então Bálsamo 2 4 Então Senhores Foi um Prazer Boa Sorte O que Ele tá Descendo Ele tá Descendo Pelo Buraco Cara Ele vai Morir Nós Sabemos Disso Mas É Contra Outra Ficha Não Que Isso Que Isso Cara Olha os combates Que eu já dei Vocês Essa ficha Ele quer fechar Mais uma Ficha 2d4 Não 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 Será Será Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Esse bálsamo Que rolei Maravilhoso Esse bálsamo É uma merda Esse negócio Que isso O povo tá comprando água Esse bálsamo é pomada É bálsamo de managuá É lama É lama Tá passando lama No corpo Cara Vamos passar o último Bálsamo Eu consigo Fazer Um Eu consigo Ver se esses ovos Tem alguma propriedade Especial neles Eu acho que estou quebrado Acho que não muito Não Na casca É exposto Cara A casca dele Não é Assim A casca comum De você estar acostumado Ovo de galinha E tal É uma casca Meio própria Dessas De insetos Então não é uma coisa Muito comum Isso aí Não é Você consegue notar É o que tem É uma fiedade Alguma coisa assim Não é propriedade Mágica nenhuma É só um ovo mesmo Leandro Eu que tenho aqui A vida rústica E tal Eu posso já ter comido Um ovo Assim Só pra ver Se eu posso levar Alguns aí De ração Ração Nossa Que ração maravilhosa Vamos ver Caralho Como você nunca Entrou no formigueiro Se você não chegou Entrou no formigueiro Do seu personagem É Você não teria como Ter ver esse CEO Porque ele não está lá fora Ah Então você não teria Como ter como Com comida Cara Deixa o sabor É Eu vou deixar aí Vai que eu passo mal Se eu estivesse lá fora Vai quê? Você acha que não vai? Cara Eu acho que não Onde fazer Confio Caraca Vai ter que cozinhar bem Cara Vai morrer de salmonella Eu acho Salmonella Com um bicho Nat morto Que saia do ovo Tá bálsamo Eu não tenho mais bálsamo Ah você quer? Eu te passo Ah eu acho que não Tá de boa Até Funciona O que funciona? Eu lembro de ter alguma coisa Com Você poder fazer um teste de cura Pra ajudar os outros a curar Pra estancar sangramento Quando tá abaixo de zero O que você quer fazer É precisar de um talento Matheus Vamos por um Vamos pra cá A gente tem que voltar Lá Falar com os caras Eu acho É uma boa E esse doido Foi e pronto Foi e pronto Vocês escutaram Por um tempo Barulho dele Deslizando ali Na parte íngreme Pra descer mais rápido E aí Foi embora E a gente Usou cura nele A toa Caralho A toa Olha 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 A voz Ele me A risadinha Esse é exatamente O tipo de pessoa Que faz o que? Que mata o próprio Combinado de equipe Posso ir andando aqui Olha Eu venho atrás Mantendo uma certa Cara Quando você passa pra ele Você vê que aquele cara Que correu Ele tá ali mexendo Na rede de alguns ovos Ali da frente Eu tento Eu tento vir escondidinho Aqui Eu quero ver o que ele tá fazendo Escondido Você vê que ele tá tipo Meio que agachado Quase nas quatro patas Cuspindo a Essa resina verde Em cima dos ovos E aqui é uma Descida né Sim É uma colininha Só tem ele? A princípio Que você tá vendo Aí sim O que o resto do povo Tá fazendo? Eu vou Combinando de longe Tô indo também Ah cara Eu vejo que o Boris Tá atrás de mim Eu olho pra ele Do tipo Sabe? Acabe Finish E eu vi com ação Preparada Os caras virem correndo Eu dou uma espetada Agora que eu cheguei aqui Com a arma Consigo ver mais coisa Agora que você Dá uma brilhada Você consegue ver Outro borrinha ali E outro linha ali na frente E outro carinha Aqui no fundo Ele viu muitas coisas Então É Bastante de coisa Chega Tá muito mais Disse ele Entrando o formigueiro Dos bichos Então Vou jogar a marca Da presa Nesse daqui Tô quase perdendo O nível de Caçador Pegando inimigo Favorito Mosquito O cara vai pegar agora Que é tipo A Isso é A vantagem da dúvida Quando eu vejo ele Preparando ali O negócio Eu cutuco ele Eu vejo Esses bichos Eles tão cagando Pra gente aqui Sim Ele nem deu bola Pra você Cara Eu só cutuco ele E vambora Daqui Vem pra cá Então Deixa esses carinhas A gente vai Tá tudo estourado Deixa esses carinhas É Nosso objetivo É Eu quero ver Que eu tô Vivo Não Acho Vamos voltar lá E falar com eles Acho que é melhor O que vocês acham Falar o que Ué A gente tem que falar Pra eles Informar eles O que tá acontecendo Qualquer coisa Se a gente morrer Eles sabem O que tem aqui Exatamente Informar que A gente viu Uma aranha gigante Humana Metade humana Que consciente Que solta magia Eu acho que é Uma informação Bastante válida Vamos voltar pra lá Eu vou Seguindo Mantendo uma Charta Nisso Tá sendo Cartor Quando vocês Voltam pra Entrada E vocês Olham ali Pra onde estavam Os companheiros De vocês NPCs Vocês notam Que tem lá Os corpos Que eles mataram De algumas criaturas Só que agora Os três Não estão aí Rapaz O que você tem Aí no lugar Deles São três Casulinhos De teia Beleza Colados assim Um em cada parede Assim Pode deixar NPC sozinho O cara falou Que NPC não presta Eu abro Os casulos Você vai abrir Qual casulo Vou rolar Um dois Três Brincadeira Abre o número Um Cara Esse primeiro Aqui Enquanto ele Vem aqui Eu venho A gente abre Eles Você abre E você vê Que ele tá Dormindinho Tá meio pálido Quase Calma Deixa eu escrever Depois eu descrevo De vocês Calma Você abre O primeiro Do samurai Você vê que ele tá Meio que aquela Aparece Bem quase Os três Na verdade Então Bem que ele Aparece Frodo Pós-tomada Ferroada Da Laracra Que ele fica Fálido Balbuciando Parece que tá Com raiva Cara Você dá um tapa Na cara Cara Você dá um tapa Na cara Amiga Não é muito Deixa eu ver Aqui Mas os três Estão no mesmo Estado De choque Não Não é nem choque Parece que é Alguma coisa Mesmo de veneno Entre vocês Do bone mundo Tem a marca Do corpo Do bone mundo Caraca Acabei de tirar Sem medo da minha ficha Ah não Vai curar Tá mas o que você Quer fazer Exatamente Ver o que afetou De cara Você consegue Deduzir Que ele foi Algum veneno Algum veneno Paralisante Provavelmente Não tem como Fazer um antiroto Nesse momento A A Deca A Deca Não tem Aquela Aquela habilidade Que tira o status Tem Quanto que é É Um PM Pra tirar Um PM É Ela pode fazer Isso desde Do aliado Básico Então De boas Então A gente tira Com a Deca Pode ser Pode ser Vai ter que tirar Vai ter que ser Dos três Dos três Ou de um só Cara Vamos tirar primeiro Da Astromante Ali Ver o que ela vai falar Beleza A Deca Chega lá perto Toca No corpo dela Vocês já tiraram Do casulo Ou vocês deixaram Só abrir Já tiramos Ela toca no corpo Que tá no chão Após tirar o casulo Demora uns minutinhos Assim O corpo dela Começa a recobrir Um pouco da cor Aí você vê Que ela abre o olho Bem devagar Quase Acabei de Acordar Depois de uma noitada Meio desnorteada Do que tá acontecendo Ainda Ela olha assim Volta Ela não tá enxergando nada Ela tá totalmente Confusa Do que tá acontecendo O que aconteceu Eu acho que no corpo dela Tem marca dos brinquedos Cara Quando você Você vê que Especionou o corpo dela Para que ela tá acordada Isso aí lá ficou meio estranho Então A frase ficou meio estranho Ou se ela tivesse dormindo Ficou melhor É Só passar o olho Cara Você não precisa Tirar a roupa dela Para analisar o corpo dela Obviamente Você consegue ver Pelas vestimentas dela Que já não é uma full plate Uma vestimenta ali Uma hobby simples Fina De seda Que ela utiliza E cara Tem uma marca Um buraco Consideravelmente grande De um ferrão Que entrou ali Na barriga dela Não é um moribundo Não Não é É da rainha E você vê que Desse buraco Até depois que a Deca toca Começa meio que expelir Uma parada Um líquido estranho Para fora do corpo dela Como se estivesse limpando Esse buraco aqui Esse buraco é o que vocês subiram Desceram na verdade Desceram Tá A gente Vamos dar um tempo aí Para ela retomar Vamos enquanto isso Acordando o resto Pode ser A Deca está de boa Com essa energia Vocês gastaram 3 Então agora tem 36 Pé Então passa uns minutos Você vê que a Astromantic Como ela foi a primeira Ela recobre a consciência Ela senta o corpo assim Ela fala Nossa O que aconteceu? Alguém viu alguma coisa? Olha A gente viu O que de fato Tem aqui nesse Nesse formigueiro E isso daqui É uma rainha Ela é enorme Uma criatura Meio 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 aranha Meio humano Usa magias E tudo mais Então provavelmente Foi isso Que pegou vocês Prevenidos Deve ter sido Deve ter mandado um pouco Desses criaturas Para distrair a gente E acabou pegando a gente De surpresa Vocês chegaram a ver ela então? Enfim Ela é na Chegou na minha confritte Vocês chegaram a lutar com ela? Não Não Eu toquei o negócio dela Eu acertei É Eu A minha memória Está meio bagunçada Mas Eu lembro de ter tentado Reagir também Mas De alguma forma Parece que ela parou Meus ataques Eu não sei muito bem O que ela fez Mas Minha dobra de terra Não funciona contra ela Meu Deus O demônio Tem cauta ali Se para ela E os outros dois Estão vivos? Os dois estão Ainda Aquele estado também De Mal Mais para lá Que para cá Zang Enquanto a gente Está purificando Eu vejo aquela Meia armadura Aqui Eu coloco ela Tá E eu Arranco O gibão de pele Tudo rasgado E perfurado Do bichinho Lá E Começo a colocar A meia armadura Beleza Então quando vocês Estão acordando todo mundo O cartão está ficando pelado Então vocês Estão de show Calor Deve estar mesmo Agora você anda Igual um Um troço Porque você perde Meu remédio Quando tem armadura pesada Ah tá com a madura pesada Também Que se fudeu Ué Quem usa armadura Neve Tá A gente levanta eles E tudo mais Zang E Kirei Você consegue Passar sua memória Da mesma forma Que você faz Com os outros Para eles Consegui Sem problema Você acha que seria interessante Para eventualmente A gente conseguir Mandar essa mensagem Para a cidade Você quer ver quantos pênis Está crescido Acho que é pouco Eu Eu vou pegar Um chibão de pênis Do cartouro Caralho Aham Então depois você vê o cartouro Tirando a roupa Você vai lá e pega a roupa Que ele tirou Nada estranho Eu acho De veras estranho Ah nem um pouco Talvez você tenha um fã Eles não sabem ainda Pois então Eu vou jogar um teste 3pm Estou usando a habilidade Só que eu vi Pessoal Tá bom Você faz aí O elo mental Que você já fez Anteriormente Com os três E cara Conforme você vai passando As imagens As pressões de horror Dele Tipo Vai Como se você estivesse Revivendo um trauma Tá ligado Não não Para Para Tira isso Tá E como é que eles Estão aí De vida E suprimentos Cara Vida Eles estão meio machucados Como eu falei O fermento é profundo Que eles sofreram aí Suprimentos Eles tem ainda Umas coisinhas Outras na mochila Que você consegue ver Pelo peso Que ela está aí na frente Aham Cara Eu lembro que Tudo bem que a gente Pô Mas a gente Ficou aí Uma coca De tempo Fazendo um monte De coisa Isso foi Eu estou pensando Eu estou pensando Eu estou pensando Em se a gente Vai ou não Descer agora Ou acabar Explorando Essa Esses outros lugares Aqui O que vocês acham Tem aqui ó Tem uma rua aqui E outra aqui ó Pelo jeito Aqui também ó Suspense Eu acho que Independente da escolha Quanto mais tempo A gente ficar Melhor a gente descendo Quem? A aranha Você não sabe? Não Na hora que ela apareceu Pra gente Na hora que ela apareceu Pra vocês Ela estava aqui Na parte das caveiras E ela veio de cima Ela veio de cima Não sei o importante Ou seja Ela promete Falar em cima A gente está descendo Então Mas é que Tem um túnel aqui Não tem? É Eu acho que ela Usou túnel Pra chegar até a gente Né? A gente encontra Esse meio Vai ser um saco Vai E o pior né Se encontrar ele Brigar contra ele Vai ser difícil Vai ser um saco Eu olho pros três aí Então o que vocês acham A gente desce E tenta liquidar com ela Ou você Aqui vocês já viram Que pode ser Que dê Bom Eu acho Claramente Ela está tentando pegar Não tem Acho que é perigoso Por causa disso Ela deve ter Alguma fonte de poder Eu acho que ia ser legal A gente primeiro Aniquilar essa fonte de poder Eu acho que são esses gases aí Não acho que ela tem Fonte de poder Eu acho que Ela já é poderosa Por si só Por estar vivendo Muito tempo já No tamanho dela As criaturas Tem que Ela é um inseto Ela não é um inseto Lá é uma pessoa Modificada Uma mutação Com certeza Algo do tipo Agora Com certeza Ela tem conhecimento suficiente Para emboscadas Uma coisa não muito comum Esses bichos Pelo visto Sim Então é bom A gente não se reparar De novo É Eu acho que vocês vão Vocês descem Conosco Então Cara Quando você fala Aí você vê que eles estão Meia apreensível De descer Ah eu imaginei Se vocês quiserem A gente fala O que a gente te deve E vocês podem ir Até melhor Porque vocês passam Notícias Do que vocês viram Aqui No Samurai Você vê que ele Embora ele Aparenta ser Um cara Do mesmo nível Que você Na guilda Ele fala assim Mano Sinceramente Eu acho que Eu vou aceitar a oferta Não achei que o problema Era tão sério Nesse ponto Eu sabia que era grande Mas Eu quase morri E eu olho Para o monge Cara O monge Ele Pensa um pouquinho E ele fala Bom Se a minha hora Há de chegar agora Então Acho que Eu vou com vocês Ok E para a sua mãe Eu já tentei Como eu disse Lutar contra a criatura E meus ataques Não funcionam Contra ela Não sei se eu vou ajudar Muita coisa Aqui Certo Então você e o Samurai Não tem só ela Aqui O resto Não conseguem Mas eu já fiz Tanta coisa Aqui Estou praticamente Esgotada Sem problema Vocês podem A gente paga Vocês Voltam A gente paga Vocês E Eu Passei Para vocês É Peço Realmente Desculpas Por não Conseguir Ajudar Muito Mas É que Eu Realmente Não tenho Muito O que fazer Contra ela E se ela É o desafio Verdadeiro Agora Eu Tenho medo Mais De trapalhar Vocês Que tudo Vai saber Se ela Não vai Virar Meu Poder Contra Vocês Então Cara Eu Separo Ali Acho que 50 Teos Para cada PS É É que Na verdade Era pouco Tudo mais É 10 A diária Mais A participação A gente Não sabe Quanto Vai dar Quanto De 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 Eu Não Não De 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 Desejo boa sorte pra vocês. Eu vou passar o que vocês passaram pra gente. Tentar passar o máximo de detalhes possível. Talvez ajude em futuras incursões, se vocês falharem. Sim, eu só gostaria de saber se você tem, por um acaso, algum tipo de mantimento que você possa nos vender ou fornecer aqui antes de ir. O Samurai pega assim... Eu posso fornecer os bálsamos que me sobraram aqui. Eu tenho em torno de dois bálsamos e uma poção normal aqui. A gente que equipou eles, né, Zang? Sim. Sim. Oi? Sim. Sim. É... Cara, a gente, ela estende assim, uma essência de mana dela que sobrou. Ela é, comigo só sobrou esse daqui. O que que é? Uma essência de mana. Cara, essência de mana. E como é que você tá ali pra poder voltar? Você tá bem? É suficiente pra fazer uma plataforma e subir. E você consegue subir junto com o Samurai? Sim, eu vou levar ele. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vocês me passam só essa... só os bálsamos de cura e vocês podem ficar com a poção de mana pra garantir que vocês cheguem na cidade. Não, fique tranquilo, eu tenho o suficiente, não se preocupe. Ela te entrega, sim, o bálsamo. Uhum. O bálsamo de cura, então... Réori, isso aí é o mestre falando. Você vai precisar mais do que eu. Sim. Uma essência de mana e dois bálsamos de cura. E aproveitando então que o Ift falou isso, e isso também é o mestre falando que não quer mais ficar controlando o ficho. Balela. Balela. Tá, peguei dois bálsamos de cura e tem uma poção ainda, né? Tem dois bálsamos, uma poção e uma essência de mana. Tá, coloquei aqui já tudo. Poção de cura agora. Beleza. Um de oito. Dois de oito mais dois. Ok. Tá certo, é isso aí. Aí eu olho pro monge e falo, bom, você tá certo disso? Então... Claro, vamos lá. Quem sabe depois disso eu acabei subindo uma bíblia na guilda. Justo. Boa sorte pra vocês no retorno. Digo mesmo, aí ela faz uma postura de dança da terra dela, dá um soco no chão e levanta o braço de uma plataforma. Caralho, saiu da rama, viu? Saiu da rama, viu? Saiu da rama, Deus que lê. Dá um soco no chão e ligou o motor. E saiu aí com um pedaço de terra, levando aí o samurai pra cena. Um soco no motor. A gente tem algumas coisas a decidir agora, né? Qual que a gente vai? Nós vamos por aqui, junto, por onde foi o cara lá. Aqui por cima, ou vocês ainda querem ver aqui? Vamos junto com o anão. É bom eu te encontrar aqui. Essa região ignora? Se a gente resolver o problema da rainha, depois o sobrar... A gente pode explorar tudo, mas os insetos sem uma comandante fica muito mais fácil, mas eles passam a gente cuidar. Sir, então vamos te olhar pra brincar, então. É bom que quando a gente escutou aquela voz, eles ficaram na... diferentes. Exatamente. Aquilo foi estranho. Bom, então guia o caminho. Eu só fiquei por aqui, então não sei muito bem onde vocês foram. Vamos atrás da anão. Aê, o Silver. Silver, vamos vir pra casa, hein? Na verdade, vamos passar por aqui, ó. Ok. Eu tenho medo de abrir alguma coisa no mapa. Ah, aqui tá de boa, fica tranquilo. É. Cara, aqui embaixo, como eu falei, o buraco é uma decidinha. Nada tão ingrido, mas você não consegue descer, de boa. Ah, a gente vai tentar descer de boa. Beleza. Então, por favor, venda as apostas. Vixe. Ah, ele é foda. Por que você mudou a música? Porque eu mudou sozinho, mas ainda bem, né? Não achei legal, não. Porque é... It's time. Ah, peraí. It's time. Me bufar. Tá, a princípio eu vou pedir pra vocês fazerem pra mim aí, os que estão descendo, um teste de atletismo. Atletismo? Sim. Não pode ser a cronobacia, né? Pode ser também. Obrigado, Deus. É, enquanto isso eu coloco vocês aqui no mapa. Ah, eu peguei a armadura lá. Mas você falou que tinha pegado? Achei ela muito pesada. Você falou que tinha pegado, né? Bem, agora... Vai ter que jogar no chão aí. Eu falei que tinha deixado lá. Espera aí rapidamente, vou ter o porteiro aqui, né? Sem problema. Nossa, eu tenho certeza que tinha chegado no chão. Sentiu bem, eu tô com medo, gente. Nossa, que... Falta de peso é foda. Se chama personagem baseado em destreza, né, Christian? Aham. Se fosse destreza, que tá peso... Tá bom, feito. Sim. Mas aí seria foda. Só pro carregagem, eu não tenho esse negócio de carregar mais... Deixa eu ver. Até mesmo as vidas novas que eu não usei até agora. Deixa eu ver meu cardápio. Ah, eu tenho uma coisa que eu tô guardando. Lembrei agora que eu tenho uma coisa que eu tô segurando. Ah, enquanto a gente vai descendo, como tá os estoques de bombas de vocês, eu pergunto. Bombas. Espera aí, estou quase a hora de colocar vocês. Sem um cara de bomba, eu tenho... Eu tenho três bombas ainda. Eu tenho quatro. Dá pra fazer o estrago aí. Não, é que aí eu fico com três na reserva. Cara, eu comprei bomba pra cacete, né, cara? Foi na sua história, cara. Quando a gente vê aquela honra, eu tenho que me testar esses negócios. Ok. É, eu tô só aproveitando o cagalozinho. É pra isso mesmo que é provável. Ok, amigos. Eu acho que vocês podem tirar a venda agora. Morremos. Abra a venda. E na descida, o único que sofreu um pouquinho aí foi o Kirei. Dá pra ver o Kirei por muito pouco. Uma faixa que eu saí. Ah, e o joelho também na faixa. O Kirei e eu tamo camuflado. Espera aí. Mas não vai ter que parar nessa faixa com a CC. Não, vai, coloca a venda. Deixa eu arrumar esse fogo aí, velho. Rapidinho, coloca a venda aí. Errou? Venda. Só pra arrumar o fogo, fazer uma mordinha ali. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tenho um negócio de emergência aqui, caso alguém esteja quase morrendo aqui. E eu tenho uma coisa de emergência pra esse caso der merda. Aí é todo momento, cara. Todo momento, cara. É, até agora eu só tenho duas horas que eu pensei em usar essa coisa. Eu tô quase fazendo a triste bomba, ligando e pôr em cima da rainha. Calma aí, calma aí. Foga o negócio de gritar. Eu coloco mais duas, eu coloco as minhas. Deixa eu abrir. Não sobra nada. Não, quer que vocês virem? Ou vocês... Lembra daquele meme antigo do YouTube? Do Alarta que marcha? Sim. Clássico. O YouTube começou a detectar isso como terrorismo. Ah, ah. E todo vídeo com isso tá tomando restrição de idade e monetização. Foda. YouTube... E eu só pra que eu te falo isso no meio das... São isso. É, cara. Parece que já tá desmotizado, né? Peraí, amigo. O Fog tá trolando aqui, velho. Ah, o bom é que foi numa parte que ele pode cortar. É, exatamente. Que essa parte aqui... É a load swing. Como ele vai morrer. Na moral, Fog. Me ajuda aí, cara. Na moral, na moral. O Fog desse negócio é muito problemático. É, é uma das únicas críticas que eu tenho até botar o Fog, cara. É o Fog. Depois de recomendo o plataforma, o Fog é melhor, cara. Cara, tem... Eu ouvi falar... Se o Fog eu acho que é. É o Fog, mas é caro. É em dólar. É em dólar. Mas você paga pra sempre. É seu. Quanto que é? É caro. É 15 dólares. O Fog. Ai. Mas é uma plataforma cheia. Dá pra colocar qualquer coisa que vocês fizeram. Se for... Se for evitar isso, até... É vitalício. Comprou, é certo. Tem um mestre que joga com isso aí. Com os mapas. É, agora ficou show de bola. Agora ficou pica. Perto. Pode tirar bem daí. Mas é só pra uma pessoa? Não, você pode... Tipo, o cara que comprou pode mandar o link pro pessoal da sala. Só salvar aqui. Oh, interessante. É um cheiro de dois. Ah, fica isso aqui mesmo, velho. É. Isso aí dá pra... Dá pra sobreviver. Não é que você esquece. Você tá no modo... Casalhar casamento. Ah, é. Qualquer coisa agora eu só posso comprar por outro casamento. Não, porque tipo assim... Será que essas paradas de faz-mail em conjunto? Dá pra comprar, tipo, uma vaquinha, tá ligado? Bom, de cara, amiguinho. Assim que vocês entram nesse lugar maravilhoso que vocês tanto gostam de ficar presentes nesse local... Vocês já encontram aqui um velho amigo de vocês, né, velho? Ah, é. Mérmite. Eu não entrei. Na frente de vocês há uma espécie de poça, igual a que vocês viram lá de cima. Com aquele líquido borbulhante. Bum, 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 bum. E acima dessa poça o gás que vocês já conhecem. Porra, cara. Mas ele pelo menos não se expande, né, pelo jeito. Não, ele tá se expandindo. Ele tá parado. Ele tá na região da poça. Tá, e o... O anão foi aí? Cara, você não tá vendo o anão aqui ainda. Estamos escutando um grande de guerra. Ah, e eu esqueci de colocar o monge também, peraí. Importante. Consegue tirar o foggy de mim? Peraí. Zang, estamos escutando gritos eufóricos de guerra de anão. Nossa. Estamos mais borbulhar e barulho de gás. F. F é anão, galera. Chegamos tarde. Chegamos tarde. O meu baú de uma nóis tem muita coisa. Agora eu reparei uma coisa. O relógio atualiza de... Tem hora que ele atualiza a cada 3 segundos e às vezes a cada 2. Ele atualiza de segundo em segundo. Porque o Zang tá carregando ali, ó. Olha lá o load. É isso. O meu baú de uma nóis tem 237 miniatórios. E o monge tá aqui dentro. 277 miniatórios. 277. Esse é só o de uma nóis. Tem um baú pra cada coisa. Car... É, porque é mestre preparado, porra. Coloca um baú assim. Coisas importantes. Você joga jogadores. Mas tudo é importante, velho. Esse que é a parada. NPCs. Eu tenho também, eu tenho NPCs. O Helren, tá aí? Tem mais alguém que não tá se vendo? Eu não tô me vendo. Já é o meu, senhor. Agora? Eu tô me vendo. Pelo hate, não veio o cogumelo. Só veio a fumaça. Não, vocês não estão vendo o cogumelo agora. Só a fumaça. E dentro da fumaça, vocês veem um vulto andando pra lá e pra cá, velho. Com aquele mesmo barulhinho. Só que o barulhinho pisou em poça. Tá, Zang. E aí a gente tem um problema grande, né? Grande, grande. Eu? Alguém tem uma tocha assombrando aí? Eu tenho uma tocha. Então, a gente vai ter que ficar botando fogo nesse daqui. Frequentemente. Pra evitar qualquer problema, né? O monge, ele olha pra vocês e fala Essa fumaça, vocês falaram isso aí do cogumelo lá de cima, né? Isso. Se respirar, cai igual uma pedra. Você pode desmaiar se você ficar nela aí, você pode morrer. Certo. É bonito de ver os outros caindo. Eu acendo a tocha, Zang. Cara, tá com muito cheiro desse gás aqui embaixo? Tá. Tipo, tem chance de eu tacar fogo e matar todo mundo? Olha, se você jogar um negócio aí, é que você vai precisar meio... Sim, é isso que eu tô pensando. Mas, assim, se você jogar uma coisa e explodir num túnel, ela vai pra alguns lados. O ar tem que sair, de algum jeito. Tá, eu coloco fogo e tô indo pra jogar. Ok? Eu estou me afastando. Se possível, escalando. Isso daqui é a poça? Isso. Eu jogo aqui pra não apagar o bagulho. Cara, você joga a tocha ali. Explode. Você vê que ali no meio da fumaça sai um Mantis pegando fogo. Ele derrete aqui em pedaços na frente. Por hora, o gás, ele desativou ali. Explodiu tudo. E você precisa enxergar que no meio da poça de ácido, aparentemente, tem uma cratera que vai dentro dessa poça. Go, 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 go. Eu passei aqui, não. Eu venho até aqui e pego a tocha de novo. Cara, isso daqui é ácido, ácido, ácido. Aparentemente, sim. Mano, o Mantis morreu? Sim. Eu jogo ele no ácido. Só pra testar. Também ele tava no ácido, praticamente. Sim. Mas eu sou 7 de índice, né, cara? Cara, você joga ele no ácido, demora um pouco. Isso porque o próprio dele, aparentemente, tem uma certa resistência ao ácido. Mas depois do tempo, ele começa a derreter, né? Tá. E o que que é aqui? Eu não consigo ver direito. Aqui na frente, você consegue ver aqui o restante da poça. E bem de fraquinho, aqui dentro da poça, você vê um esqueleto. Aí você me fudeu, Zang. Aí você me pegou na curiosidade, cara. Tá. Eu tenho visão no escuro. Não consigo ver aqui, ó. Vamos aí, deixa eu só puxar o ar da galera, que acho que vocês estão acompanhando o cartão, gente. Eu tô. Inclusive, eu ia falar pra ele ir na frente, aqui nesse terreno, porque ele tá com uma tocha e ele enxerga no escuro. Então, eu tô com medo de alguns buracos. Aqui na frente, você enxerga mais um gás, cartório. Gás, gás, gás. Mais um gás, mais uma cratera, mais uma poça de ácido no chão. Isso é o acalto da pinha escura, né? Sim. Peraí que eu puxei o negócio ali. É porque, teoricamente, tem um gás escuro. Tá vendo? Teoricamente, deve estar mais escuro. Tá, aí ajudou, né? Aqui é. É, só tá desse lado aqui. Tem um gás escuro pela esquerda. Qual o tamanho do corpo aqui é? Qual o tamanho? Cara, parece ser um corpo de um humano normal. Talvez, assim, alguma aventura ele consiga chegar até aqui correndo, no desespero, e tenha morrido no caminho. Como ele chegou tão fundo nessa escada, ele ia ser forte, então. Ou muito, ele surtou. Ou rápido. Ou rápido. Ou ele caiu lá de cima. Ele compensou igual o Nala, hein? É. Eu vou aproveitar que esse bagulho aqui não tá saindo gás. Eu venho aqui e tento tacar fogo no... Tá tacar fogo no ácido? Cara, você vai jogar a tocha ou vai você encostar ela? Só é meio que deixar a chama em cima pra não apagar. Tá, você joga e encosta ali a tocha em cima do ácido, demora um pouco assim, você vê que ele começa a borbulhar mais rápido até que sobe uma chama ali meio esverdeada, velho, do ácido. Fazer explodir um pouco perto de você. Tá, e eu venho aqui nesse cantinho aqui, ó, e tento... Cara, aqui vai dar muito merda. Eu não tento fazer nada, não. Arregou, deixa quieto. Arregou, hein? Ok. Ah, chato. Esse corpo aqui tá muito fundo? Cara, aparentemente não dá muito pra ter uma noção de profundidade no ácido. Mas parece que sim. O que é isso daí, cara? Para comparativo, você consegue ver que em volta dessa cratera, assim, bem fraquinho também, se vê uns cristais, tá vendo? Os cristais verdinhos. Sim. E esses cristais parecem estar meio longe do seu alcance, pelo tamanho deles. Tá, entendi. Tá. Então tá bom. Vamos pra cá, então. Vamos... Eu vou... Cara, eu vou passar mais um bálsamo de cura aqui. Tomada, empolgosto. Empolgosto no... No rato. Ai, meu Deus do céu. Faz pra mim uma percepção agora que vocês estão aí na frente, cara, pra cuidar, né? Aham. Percepção. Todo prazer, meu cara. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Eu vou pegar o rugido, mas não tem só esse momento do vídeo. Pra pegar o rugido. Ah, tudo bem. Rugido? Não, assim. Tá pra gente, Leandro? Cara, eu vou tentar... Não, é porque o rugido é muito bom nesse vídeo aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo. Rugido, eu não gostei. Não curti. Ó, caso vocês não consigam... Pra eu colocar aqui, é a partir do seis... Seis e seis? Deixa eu ver. Seis e... É você que escolhe o tempo. Seis e sete. Eu vou tentar colocar aqui, mas deixa eu ver. Seis, seis, seis... Aqui. Tá, não foi legal isso. Ok? Nossa, eu vou ter um rugidinho aí. Perto de onde vocês estão, mais ou menos. Ecoando pela caverna. Vocês escutam ele vindo daqui, ó. Ragnarok. Nessa parte que fica isso. Hã? Ragnarok, não gostei do nome. É, ó. Aranha... O nome era... Era esse? É, meme. Tá, Zang. Eu escuto esse barulho, mas é bagulho de batalha? O que que é? É, na verdade, você e o Kiren não escutaram. Só o Boris e o Nallen. Ah, então... Você não sabe a direção que veio o barulho? Sim, veio dessa parte de TKs. Bom, seja lá o que for. Tá pra lá, é o apô. E faz pra mim, você, Boris e Nallen, um teste de sabedoria. Vamos puxar a memória de vocês. Sabedoria pura? É. Sabedoria pura, caralho. Nossa. Não, Boris perdeu a memória dos últimos cinco minutos. Nem lembro que tinha um gás ali. Nem lembro que tinha um gás ali. Não, nem é suficiente. Você lembra de que quando vocês encontraram o matador que veio aqui pra essa dungeon, que estava falando de uma fera que morava aqui mais pra baixo, que ele estava caçando? Não acharam a fera. E que fera que era essa que ele falou? Cara, ele escreveu mais ou menos como sendo uma das crias de uma esfera. Uma espécie de dragão transformado, totalmente negrosado. Mas a gente ouve, então, rugido da fera, mas não houve grito de anão, não, né? Não. Então, eu falo pra ele, pra gente. Vocês estão ouvindo? Eu acho que é aquela fera que o anão contou pra gente. Bom, eu não acho que não é nada aqui. É, e tá vindo daquela, tipo, a direção que eu tô ouvindo, mais ou menos, né? É, tem um barulho que tá ali, mas... Não sei se lembra que o anão tinha falado sobre aquela fera que ele estava... Caçando. Que ele estava caçando? Sim, mas não me lembro o que era. Então, aparentemente é uma cria dos homens fera. Cria dos homens fera. Mas, assim, eu tô ouvindo só o grito da fera, não ouço gritos do anão. Já sabemos pra onde o anão foi. É, mas agora não sei se você está lá, né? Ou, pelo menos, está lá a corrida. Aí, vocês querem fazer o quê? Vocês querem tentar ver o que que é? A gente quer ver o que que é, porque isso daí provavelmente vai dar problema em algum momento pra gente. Mas eu acho que, assim, a gente tem que ir com precaução, né? É, pelo tamanho desse buraco. Bom, não fala nada. Alguém aqui... Alguém aqui... Alguém aqui enxerga no escuro. Pode fazer... Alguém aqui enxerga no escuro. Enxerga no escuro. Enquanto vocês estão olhando pra direção do buraco... Não, pra direção do barulho que o Nali e o Bola escravam pra vocês... Vocês estão ali focados olhando pra frente e tal, vocês começam a escutar de novo o barulho do... Da borbulhação atrás de vocês... Só que a chama que o Cartoon jogou ali atrás ainda tá rolando no asco, de repente, do nada, vocês escutam mais uma explosão atrás de vocês. Bom, desde o que for, já sabe que a gente tá aqui pelo esse barulho. Tá, eu vou dar uma olhada ali então, já que eu sou o único que enxerga no escuro, eu deixo a tocha aí. Se você quiser, pode mandar a minha gata lá na frente, cara. Ela, bom, eu quero. Ela pode morrer? Não, assim que ela sentiu o perigo, ela virou uma sombra e volta. Ah, então beleza. Uma boa. Por que você não fez isso antes? Pronto, você vai mandar a sua gata aqui daí. Ah, tá. Aquele momento que o cara lembra que o cara falou de onde veio o barulho. E assim que ela vê o perigo, ela para? Quando ela vê o perigo, ou sentir que ela vai ser ameaçada, ela vai disparar. Ela tem teste de furtividade pra passar nos lugares, se tiver perigo? Ela usa meus abrir de check. Então faz aí uma furtividade pra mim. Beleza. Eu quero sair de perto do querido, já que ele vai rolar a furtividade. Não sou eu. Não, é a gata que vai rolar, não é ele. Vixe, daí. Ih, rapaz. Vamos ver aqui um negocinho. Isso que vem um... Pará aí. Ah, deu bom, boia. Cara, a gata, ela vem passando, eu vou ir falando com o cartão aqui. A gente vai estar lá atrás, tá, cartão? Beleza. Ela vem passando aqui, ela esbarra em mais um daqui desse gás. Deixa eu só revelar aqui. Dentro desse gás tem dois guerreiros aspas que vocês já enfrentaram. Também que ele quase curte uma piscininha deitada dentro do astro. Aqui, ela passa em direção ao barulho que o Boris e o Nari apontaram. Aqui na frente ela encontra uma coisa meio estranha. Uma estátua de uma cobra de bronze. É, aqui na frente. E ela continua vindo pra cá. Rola religião pra identificar, místico, alguma coisa assim? Você quer rolar? Rola aí. Mas rola o que exatamente? É religioso ou místico? O que que você acha que é? Pode fazer... Pode fazer religião. Religião, ok. Intercente. Bom, assim, bem de cara dá pra você interpretar que essa espécie de monumento é uma adoração a alguma entidade serpente, a algum monstro serpente que a galera desse lugar louvava. Agora você não sabe se são exatamente os insetos. E atrás desse negócio você vê que tem uma porta dela aqui. Vou revelar muito, mas tem uma porta atrás dessa estátua aqui. É uma porta muito delicada, reforçada. Cara, é uma porta bem reforçada. A gata continua vindo pra cá, pra trás. Ela encontra mais um negócio aqui. Mais um negócio aqui. Nossa. De veneno. Ela respira? Não precisa respirar, né? Não, a família não precisa. Então ela consegue passar aqui no meio do gás, sem nenhum problema. Revelando aqui também. Não precisa aqui. Qual é bom o teu scout imortal? O Ninho fala. E aqui deixa eu fazer outro teste de percepção, peraí. É, cadê? Mantém a outra cultividade, né? Sim. Ok. Cara, quando ela chega aqui na frente, ela vê de relance esse bichinho aqui. Nossa, um reptilado. E na hora que ela olha pra ele, ele já começa a... ...comendo em cima dela, e ela desaparece. Eita porra. Eita porra. E esse bicho aí não é legal não, caramba. Não. Tão bonitinha essa miniatura, muito linda, né? Pessoal, quer a boa notícia ou é o Amar? Ah, cara. Vai amar primeiro. Não vai ter esse carro? Amar por último, então. Achei uma possível... ...sair da barra e encontro com a rainha. Talvez. Mas... É uma porta bem reforçada. Não sei se você também consegue abrir ela, a força. E a Michael Achei é o bicho que ela não procurava. É bem grande. E o... E o anão? Não vi ele. Tem criaturas à frente, muitas poças de ácido, gás, do cogumelo tem bastante também. Ele deve ter vindo pra cá, então. Vocês querem ir pra porta ou ir atrás do bicho? Não acho necessário ir atrás do bicho agora. Eu acho que a gente podia tentar achar esse... Pra onde o anão foi, né? Ele deve ter destruído alguma coisa. Tem ovos aqui embaixo? Não, eu quero... Eu quero buscar por rastros no chão. Do anão? Aham. Faz sobrevivência. É sobrevivência pra buscar rastros. Survival. Eu acho que eu tenho um bônus pra rastros no chão. Nem precisa, velho. Cara, embora tenha muitos passos aí que você conseguir detectar no chão, você procura ali o padrão de acordo com o anão que você viu lá em cima. E você consegue discernir rapidamente ali os passos dos insetos que andam no local. Aventureiros adultos, humanos normais, outros tipos de criaturas. E você detecta um pé um pouco menor ali de um... Provavelmente um anão. E você consegue rastrar que ele realmente foi pra aquele lado lá. Eu falo bônus. Pelos rastros, ele foi pra o lado lá. Do bicho? Sim, do bicho. Aquele lado, não sei. Do bicho. Então, se não ir pra agora, a lada não já era. Porque eu vi o bicho, ele só correu a diferença da minha gata. Então, ele tá assistindo mais ameaçado por ela do que qualquer outra coisa. Tá, então. E eu acho que... Ele consegue vir até a gente? Consegue. O caminho tá livre, né? Então, recomendo fazer pouco barulho. Ou quase muito, se possível. Como é que vocês estão de poção, essas coisas aí, pessoal? Você vê que o querer tá de boa, cara. Eu olho aqui na minha bolsa, eu tenho bastante, bastante ciência de mana, tenho ração de mana, se precisar. Tem bastante balsam, balsam restaurador. Cara, falando isso, Zang, eu já pego um balsam e faço mais um. Tá. Tá foda. Tá precisando? Tá bom, tá mais. Cara, eu tô me curando a 200, agora ficou de boa até. Tá, eu dou um então aqui, né? Não, não precisa, não precisa. Ah tá, tá bom. O céu aí. O que que pode ser? A carapaça é bem rígida, então... Os guerreiros, né, eles são muito bons em bloqueio, na verdade. Não é à toa que eles reservaram dois braços pra ficar em defesa. Sim. Bom, então eu vou, eu pego a tocha do chão, Zang, e vou indo pra frente aqui. Eu vou, eu quero é ficar furtivo. Você quer ficar furtivo? É. Ah, mas você sabe que só você ficar furtivo não vai adiantar muita coisa. Nossa, ele ficou muito atrás, né? Mas vai evitar que o... Vai me dar uma vantagem. Faz furtividade, então. Vamo ver o nível de furtividade do rapaz. Antes dele fazer, eu posso fazer depois um percepção pra ver o quão... O quão furtivo ele tá? Só pra avaliar, tá ligado? Eu tenho que ajudar ele. Só do lado dele, velho. Tem nem que ajudar, não, né? É, não, beleza. Zang, eu consigo ver esses bichos aqui? Sim, consegue. Cara, eu nem vejo que eles tão fazendo furtividades, caralho. Eu taco a tocha aqui. Coitado. Nem sabe a gente vai vir. Faz só uma pontaria pra você ver se vai ser bonito, vai. Vamo lá. Michael Jordan. Cara, você joga a tocha bem no meio ali do negócio. Vem a explosão. Duh, 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 duh. Puxa o Doma ali. Doze de dano. Que parte de não fazer barulho, isso eu não entendi. E aí, embora você percebe que sua furtividade... E eu pego a lança e me preparo. E por hora, o gás aqui, ele parou. O katana. Ok, peraí. E a gata? E o gato, velho? Tchung. A gata voltou. Tchung, a gata tem trava. Pode usar de novo. É, mas se não acaba, ela voltou. Ok. Beleza, vamo seguir a mesma ordem aqui, turma. Pode ser. Ih, rapaz, esse mapa não tem o negocinho de ordem. Calma aí. Agora tem. Tá rinhota. Achei que eu tinha. Gente, rola de novo aí, vai. Perdeu os nomes da. Perdeu. Vidas. Meu Deus. Ó lá, mano, o cara que esvizical. Ih, rapaz, aí... Ih, rapaz. Eu acho que foi estomado pela bomba. Acho que no caso do combate, ela não vai querer manter a iniciativa, eu só acho. Eu só acho. A gente continua no tempo, né? Aqui tem coragem, cara. Aqui tem coragem. Ah, na além 27... No valente token has been selected. Toda vez que eu rola a iniciativa, dá o aviso de erro. Carro o 20% dizendo que vocês não pintou game selecionada, falta de novo. Deixa eu rolar um D20% aqui. Uhum. 12. 12. Ok. Um cartora que fica em último. Ah, além é o primeiro. Se ele fosse o primeiro, eu ficaria surpreso, cara. Pois então. Eu acho que se eu tirar um, se eu tirar um, dá, tem mais bom. Hum, com certeza. Vou só abrir a ficha dos ditocujos novamente aqui. Olha, e eu vou falar pra vocês, eu tirei 4, porque eu tenho bastante level, né? A gente já é level alto, senão... Então esse valor daí era pelo menos, menos 1. É destino negativo? Ok. 9. Beleza. Então o primeiro aqui é o... Ah, eu não fiz o do monge. Importante. Minha data se assustou aqui, quase me arranhou, velho. Também você manda ela pra blocaizar um bicho daquele, mas quer o quê? Corra. Foda. É o real também. Eu acho que a gente deveria chamá-lo Isamel. Isamel. É um ser mágico, não um animal. O de 17. A tua reina é onipotente. Beleza, na linha eu sou o primeiro. Ok. Onde eu estou, eu vou... Bom. Ação... Vamos aventar o que dá aqui, então. 1, 2... 1, 2, 3. E... Já sabem, né? Cadê? Você vai pular dentro do gás. É, sim. 100%. Cuidado. Parou. Não é nem mal. Ahn... Boris. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Vou parar do lado do Cartoon E parar Literalmente parou do lado do Cartoon Agora monges O cara estragou meu plano aqui Estragou o plano, ele tá na voadora Qual o plano de NPS? Eu só criei os NPCs, porque ele trouxe eles pra prova que foi vocês Vai só ter andar ali e você vê que ele prepara uma postura de bombarde Vou andar pro lado do Boris e preparar a trampa quando o bicho chegar Chegar perto e espadar Agora 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 são os bichinhos Meu irmão jogou videogame Um, dois, três, quatro Vou ver até aqui Já vou fazer a ação dele Pera aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu vou querer dar um tiro no... Nesse daqui Calma aí, calma aí Ah, pode tirar Mosquete é... normal Tá bom Tá bom Esse é o normal? Uhum Que beleza Calma aí Mosquete é três, dois, oito Beleza Você dá um tirambasso no bicho ali Já machuca ele de veras Você vê que ele tava até vindo correndo dando uma investida Mas seu... seu dano ali fez ele dar uma parada no meio do caminho E ele não conseguiu finalizar a investida O outro aqui, do monge, ele vai tomar uma rasteira Shibling Buzz Dezoito Cara, ele dá a rasteira assim Mas o bicho consegue segurar ali o movimento com a mão dele de escudo no último segundo Evitando que ele fosse derrubado Foda E agora é o... Cartora Que é mais Cartora que perdeu o turno E então é o Naran Ok Ahn... Agora sim Ah não, peraí É, vou botar aqui lá Atletismo Ahn... Você não tá mandando mais agora? Hum 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 Não, porque eu não tenho que olhar A gente tem que... A gente tá calmo É Bárbaro mais calmo da PT Ah mano Eu não dou muito dano mesmo Peraí, onde eu tava? Eu tava aqui né Olha, acho que em todos os meus anos jogando RPG eu nunca escutei a frase Bárbaro falando que eu não dou muito dano mesmo Isso é verdade Eu nunca vi isso na minha vida Um, dois, três Quatro Cinco Vou ficar aqui no meio Entre os dois Tá Agora... Boris Eu vou recarregar e... Cadapim Boris Não ia... Enfim aproximando Mano, esse bicho vai ter alguma coisa pra jogar a gente dentro dessa névoa Sim ou claro Um empurrão Uma coisa assim Recaigou e chegou perto só então né Aham Hum... Agora é o monge Vamo lá monge Vamo lá cara Cadê a ficha do consagrado? Só jogo de monge no BVD Tá aqui desarmado Primeiro Hum... Esse aqui tá... É... Ainda não pegou Deu um primeiro soco ali TUM! O impacto só foi absorvido pelo escudo e não consegui passar pela guarda Complicando E agora... É... Que daí? Vou ir pra perto do bichinho Claro Ficar suscente Ficar o flanqueamento depois E bater Peraí Não é press Ok, você foi bater? Um bichinho cara Andei rápido Vai bater Ok Vai dar ali um porradão no bicho E... E... Cara, você dá uma espalada no bicho Apesar que você tava bem machucado por causa do... Do tiro que ele tomou E ele tá quase caindo já Sozinho ali Hum... Agora é... Os monstros Bom, ele vai primeiro atacar o cara que já deu um tirambaço nele Pra se vingar Porque eu tiro doendo E esse aqui ele usa duas espadas Então ele vai lá e enche brimbas Duas espadadas do amiguinho Opa, uma pegou Opa Cara, a primeira vem embora e você esquiva só de desviar o corpo A segunda, tipo, pega com a postura toda torta, velho Te acerta em cheio, uma lanhada no peito, aí... Dando um corte O outro aqui, ele vai tentar bater no monge Ele usa duas lances Esses bichos ficam bem legais, cara Eu achei o modelo deles muito foda pra usar de combate Uhum Tá, só pegou a segunda, a primeira ali O monge consegue esquivar com o corpo A segunda, ele só toma ali oito de dano humilde Beleza Fala Agora é o Cartor aqui Ando pra cá Um, dois, três Que zona E bato nesse cara dali Errei, de todo jeito É cara, você bate, mas com medo de acertar seus aliados que estão no meio do caminho ali, você acaba não batendo exatamente certo o ponto e sua lâmina passa num ponto cego ali, entre a guarda do bicho e acaba não acertando nada, nem o escudeiro. Beleza. E agora é o Nallen. Eu bato. Nesse... É... sei lá, pô. Vai nesse que tá com o Monge aqui. Uhum. Beleza. Você dá uma martelada ali, não machuca muito o golpe, o cara consegue absorver um pouco do impacto. Então ele vira pra vocês bloqueando e toma só um pouquinho do dano. Agora... Boris. Hum... deixa eu... Eu vou... Jogar a marca da presa nesse daqui. Jogar a marca da presa nesse daqui. Um PM. Tinha um... Porque eu já acostumou, Jogar. E... Vou... Vou... Já que eu tô no corpo a corpo, vou aguardar o Mosquete nele. Caraca. Caraca, velho. Meu Deus, o cara tava quase morto, já falei, velho. Não precisa de novo isso, velho. Cara, o bicho lá, lutando pra ficar em pé. O maluco engoliu, fez o cara engolir o cano do Mosquete e tirar dentro do bicho aí, explodindo o Asks em pedaços. Beleza. Ignorando isso. Se a rainha tá ligada com esse aí, tô mudando o psíquo. Ah... Agora é o monge. Vamos lá, monge. O monge vai dar um porradão. Nossa, monge, aí é foda, hein. Cara, o monge dá um porradão ali, velho. O cara dá uma escudada ali de um jeito que, além de bloquear o golpe, ele bate com outro escudo e meio que desloca o punho de um das mãos do monge, velho. Ele começa a gritar de dor, deslocou o punho. Ah, tá. Achei que eu já botei em mim. Hum... Quirei. Ia ser melhor. Ação livre, eu vou... Vou curar esse punho com o de PM da deck. Que beleza. O PM. Ela tava com quanto? 36, tinha falado, né? Isso. 35. 36. Tá. Beleza, então ele... Vem ali o punho dele voltando com a energia da deck, ele agradece, fala... Muito obrigado. Realmente, a falta de armas faz o dano vir direto ao corpo, não é mesmo? Por isso que eu uso a arma de atar. Tem mais dois de dano aí. Ok. Quirei dar uma espadada no bichinho, machuca ele um pouco mais. Mas ele ainda está lutando. E agora são os monstrinhos. E já que eu queria bater o por último, você vai tomar lançadas. Lança um, lança dois. Toma só o primeiro cutuco aí, 4 de dano, o segundo você consegue esquivar, né? Sim. Beleza, toma só o primeiro cutuco aí, uma cutucada no braço de leves. Nada é um lugar letal. Mas eu mostro com um bocadinho aí. E... Cartura aqui. Ando e... Bato. Beleza, Cartura aqui desce mais uma pancada no bicho. Ficamos na lateral, ele meio distraído. E meio da cambaleada, mas ele já volta pra postura ali. Meio fraco, mas ainda querendo lutar. Nalin. Bato naquele que eu bati. Bonk. Bonk. Saudade do bicho da serpente. Não sei por que ele bateu saudade. Ok. Na linguinha. Na linguinha. Você consegue acertar a martelada, a mesma coisa. Ele absorve um pouco do impacto, mas ainda sente a pancada. Boris. Eu vou... Meu. Vou recarregar apenas e... Rapaz, essa munição tá suspeita e eu não vou mentir não, né? Não. Ele comprou três pacotes, velho. Vinte e sessenta balas. E já deu muito tiro, velho. É muita bala. E é muito tiro dela. E já foi quase vinte. Quase vinte só, impossível. Impossível ter gastado só vinte balas aqui ainda. Não, foi mais de vinte. Ah, tá. Não, foi quase vinte ainda. Não, aí tá errado. Não, aí nem encaixa dois de bala. Aí tá errado. Eu duvido que você deu menos de vinte tiros aqui, velho. Mas enfim, vamo lá. É porque os combates, são vários turnos, aí não dá pra ficar contando. Ah, sim. E o Matheus tá contando com eles, tá ligado? A função do Matheus é que ele conte as balas pra mim, velho. É que eu seguro bastante. Aham. E também, antigamente eu demorava muito. Ah, segura. Monstro, respira. Matheus, eu dou bala. É, beleza, você andou e recarregou então, né? É, eu vou vir mais pra frente, pra cá. O Matheus precisa de uma arma mágica, aquilo não precisa de bala. Ok, monge, vamo lá, monge. Acerta um pra nós, né, monge. Pô. Acerta uma puta... Agora vai, agora vai, confia. Mano, o que tá acontecendo? Minas NPCs já estão bichados, só os inimigos. Ah, achei que tinha sido ego crítico de novo. É, foi quase, cara. Tirou dois, não tirou? É, mas, portanto foi. Cara, monge tentava dar mais um soco no bicho ali distraído, mas ainda assim, passa em vão e não acerta nada. Kirei, é que eu tenho que falar que soca com a mão esquerda, assim. É, esqueceu isso, cara. É importante. Fala um lado do ataque. Beleza, Kirei, dá um corte ali no bicho. Dessa vez ele até tenta bloquear mais o dano ele com o escudo, mas você acaba passando, quebrando o escudo de resina dele e entrando no corpo do bicho, rasgando ele ao meio e mata mais um. Finalmente. Tá, esses dois aí já eram. Enquanto tá aqui sem o... Sem o... O gás, eu vou lá e pego a tocha. E eu quero ver o que tem aqui, assim, ó. Cara, pra cá você vê outro gás. Com três louva-a-deus brincando lá dentro. De lutinha, basicamente. Três louva-a-deus brincando de lutinha. Na piscininha de ácido. Deixa eu revelar aqui. Eu consigo fazer uma tocha desses cogumelos daqui? Cara, eu nunca vi tocha de cogumelo, pra ser sincero. Hum? Eu nunca vi uma tocha de cogumelo, pra ser sincero com você. Cheio de ácido. Ah, pegar madeira, alguma coisa, pra fazer parte dele. Você tem madeira aí? Não tem madeira aqui. Aqui embaixo. Porque cogumelo não tem madeira. Não. O cogumelo, no que o deles depende do tamanho, fica só, ele igual madeira. Mas funciona igual madeira? Acho que não, hein? O Boros já virou biólogo. Acho que tem fibra, mas deve queimar bem mais rápido que madeira. É, mas a gente sim. Enfim, eu olho pra trás e olho pra eles. E aí, pessoal, quem é aqui ainda? E aqui você consegue ver também, Boros, o que parece ser um começo de teia ali, com algumas coisas penduradas nela. Ah, isso. Daí eu falo, olha ali, olha ali, tem teias ali embaixo. Embaixo? Ali, eu aponto pra cá. Você consegue mandar a tua bichinha? Consigo. Vai lá, Pokémon. Faz outra furtividade pra mim aí. É eterno isso? Ela não mora? É de coisa de feiticeira. É, familiar. Se ela morrer, eu fico estuprado e eu tenho que fazer um ritual pra chamar ela de vó. Mas ela é imortal. Mas como que ela é imortal? Se ela morrer, você faz isso. Ela é de minha mãe. Ela é de conexão pra um plano. Faz outra furtividade pra mim. Se o personagem, se o cartouro que morrer e você quiser ressuscitar ele, só você dando um dinheiro aí no pix pro Leandro, entendeu? Para a gata, só você vai ser um ritual do jogo. Vai, Ness. Vai, Ness. Vai, Ness. Vai, Ness. Vamos chamar o Car or fire, não é não? Não é não, velho. Vamos buballando? Quanto que é o Car or fire? Vixe, eu nem fudeu. Eu paguei R$300,00. Já faz tempo, né? A gata vieram uma metal gear. Beleza, a gata, aparentemente, não vai ser detectada. Vamos fazer o teste mais não sei. Só por desencargo. Cadê a ficha dos corno? Metal Gear Ah, uns 500, 400, pô Tá suave Tá cabuzente, mano Manda o pix pra mim aqui, então Beleza, a gata Ela começa a descer ali, ela entra ali Ela vê realmente vários corpos ali Manoides, aparentemente presos na teia Vê mais uma poça ali Do lado De gás, e aqui dentro Ela começa a detectar Aproveitando a teia Ela começa a estar bem escondida Ela consegue ver os insetos que já enfrentaram Meio que cuidando dos corpos Levando um pra lá, um pra cá Prendendo eles na teia Dali tem quatro bichos Aparentemente, dois magos E dois dos que você conhece grandão Ela consegue explorar toda essa área aqui Sem ser detectada Eu desfalmo ela pra Ela não ser percebida na volta Eu falo, não vamos por ali Vamos por uma porta Mas o que que é isso aqui? Será que não são humanos? Tem um monte de casu E corpos mortos E dois bichos Quatro vezes nosso tamanho Mas e se forem pessoas sequestradas Que nem um monge E acabou ficando Os hang Tinha expressão de vivos Cara, nenhum movimento Tava totalmente inertes Mas eles também tavam Cara, você quer matar a rainha Ou quer ajudar Limpar o ninho? É O que dá mais XP É uma boa pergunta Não, mas realmente O que é mais fácil O que é mais fácil A gente dá pra rainha Porque talvez a rainha Tenha algum tipo de conexão mental Com ele, sabe? E às vezes a gente Mata a rainha E todos morrem de uma vez E eles se dispersam Sei lá Ou eles criam Ou eles criam uma nova rainha Aí é foda Pronto, agora parece mais Que eles estão brincando de lutinha Agora parece mais Que eles estão brincando de lutinha Vamos indo Vai direção da porta Ou vocês querem Tentar limpar Pode ser Passando por aqui Eu vou passando com Com a tocha aqui Beleza Não chegou ainda Voltar a sair o gás Então se você passar Sem problema Até a porta lá Eu vou Logar atrás Chegando na porta Vocês veem aí O que eu falei Que é a croba Tinha esse negócio aqui É um Ilustrativo Hã? Eu Eu falei da estátua Isso aqui é meramente ilustrativo Poderam seguir Eu quero Na porta Eu quero tentar reconhecer Pode falar Lembrar se você parece Com A outra Estátua de cobra Que a gente viu Lá em cima Na ilha É Vocês viram Uma estátua de cobra Na caverna Do samurai Da serpente Suprema Isso Cara Pode fazer sabedoria Se quiser Para dar mais detalhe Que teste? Sabedorias Memória Memória? Todo mundo? Uhum Vamos lá Que tal está aí Acho que menos O Nalin Que não estava junto Mas o resto Pode fazer O resto não lembro Aí é foda Nossa Vamos com o alzheimer Cara Vocês lembram De fato Vocês viram Uma estátua de cobra Para vocês É igual Então É igual Mas a cobra É bem cultuada Essa aí Faz para mim Uma percepção Vocês que estão Na cobra Vai Agora É de percepção É bom ou ruim Cara Beleza É suficiente Todo mundo Consegue ver Que na cobra Tem uma espécie De inscrição Escrita em volta Dela Na base Dela Uma frase É conhecida É conhecida É conhecida Ok E Vou ler mentalmente Ela Escreve o seguinte É Peraí Deixa eu ver Se está certo O texto aqui Tá Vou mandar No chat Do RPG Então Se alguém Quiser ler Em voz alta Fique à vontade Eu vou mandar Na light Ah meu Deus Ninguém vai ler Você não leu Você lê Então tá bom Está escrito o seguinte Você está morrendo Você está morrendo de sede Quando anda sobre mim Você passa fome Durante a noite Você não encontrará nada No meu caminho Ambíguos e furiosos Na minha visão Mate e seja ameaçada Pelo meu povo O que sou eu Nossa Essa é complicada Caraca Vocês Passa fome Durante a noite Você não encontra nada No meu caminho Ambíguos e furiosos Ambíguos e furiosos Eu ia falar deserto Mas Pô É Então Tem areia Só que Você Mate E seja ameaçado Pelo meu povo Mate Mas não é mate A mim Talvez é mate Matar Mas matar o que? Matar qualquer coisa? Vocês Não rendem sede Quando anda Sob mim Sangue Se você criou isso aqui Parabéns Eu tive que caçar muito Para achar essa bagagem Rola um teste De alguma coisa Para os personagens Não Não É vocês Jogadores Voltei Vou pedir ajuda Da minha avó Amanhã Porque hoje Não resolve Resolve Se não resolver Hoje Já vai dar Minha noite Resolve agora É foda É hora de estar Na análise Pode pedir ajuda Para o chat Não hein Eu estou Pensando aqui Ah bom Ambíguos e friosos Mesmo Não Ambíguos e friosos Na minha visão Friosos Faltou um S Eu penso em dançar Eu penso em mais alguma coisa Se vocês estiverem pensando Na resposta Eu não vou considerar O que vocês estão falando Quando vocês falarem Aí falam Beleza Aí aconteceu tal coisa É não A gente está discutindo Tá ligado Se for alguma coisa Sobre tipo Império Do tipo Império É tipo É tipo um escravo Sabe Que Você está morrendo de sede Quando anda sobre mim Você está sobre o terreno Ali do império Você está sobre Durante a noite Você não encontra nada No meu caminho Ambíguos e furiosos Na minha visão Gladiadores Sei lá Mate e seja ameaçado Pelo meu povo Caramba Pior que eu estou achando Que é Algum Tipo de condição Ou algum tipo de clima Porque é enigma Assim Por aí E se for algo mais temático Do tipo A gente está numa caverna De insetos Mate e seja Ameaçado Pelo meu povo Por exemplo Se é uma formiga Se a gente mata uma formiga Você está morrendo De sede Quando anda sobre mim Não Tem que ser uma coisa Que encaixa Ah Anda sobre mim Então a gente está embaixo Vou adicionar uma nova parte Do texto aqui Para vocês Que está Embaixo disso tudo Oi A estátua da cobra Ela está com a boca aberta Tá Tá E a inscrição diz Que para que você dá a resposta Você tem que colocar a mão lá dentro Ah Óbvio Óbvio Quem vai tentar dar a resposta Não Eu vou tentar dar a resposta Mas eu quero pelo menos Uma resposta concreta Antes de ficar a minha mão ali Então Vamos pensar Você está morrendo de sede Quando anda sob mim Ou seja Estou debaixo Né Você não encontra nada No meu caminho Eu estou pensando Nessa parte Você não encontra nada No meu caminho Nada Nadar Será que tem uma coisa com Com natação Tipo água Não né Tipo algum jogo de palavras Sabe O sol Quando você está embaixo dele Você não Fica Não sente Não tem nada No caminho do sol Durante a noite As natações não crescem Ambíguos e furiosos Na minha visão Então As pessoas Solares São furiosos E ambíguos Pô Você está chegando Não é por você Matheus O cara foi lá Pro jogo do Elite Dangerous Do nada Pior que eu Ambíguos e furiosos Na minha visão Então É que assim Tem coisa Por exemplo Ambíguos e furiosos Na minha visão Não necessariamente Significa que Alguma coisa hostil Porque assim Alguém pode ver Pessoas Né Ou seres Ambíguos e furiosos Mas pode ver Mas pode ver Sob Você está morrendo de sede Quando anda Sob mim Quem diria Depois de tantas batalhas O combate mais difícil É sempre assim É sempre assim Vou entrar Vou entrar em fúria Aqui pra ver se eu penso melhor Tá bom Você vai entrar realmente em fúria? Não tô zoando Eu não posso pensar Aí quer ser melhor Eu vou perguntar pra Deca Se tem alguma divindade Alguma coisa Que se caracteriza com isso Cara Deca Tá com aliado hoje Não adianta Aquela estudiosa A Deca é o NPC máximo Quando você olha pra ela Ela fala Have you heard Of the high elves? Ela fala Isso Eu olho o que? I like dogs Doesn't everyone Referências Ela tá só no modo oblivion Hoje Você olha pra ela Mas toca o Tum 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 Tua fome Durante a noite Cara O sol realmente me pegou Eu fiquei na frente do sol Toma pelo Eu Fiquei na frente do sol O que sou eu? Só me reacocine O seu mate E seja ameaçado Então esse mate E seja ameaçado Pelo meu povo Não tem muita a ver Pois é Isso que eu tava pensando aqui também Não encaixa Porque o resto vai O sede Como tá ensolarado Passar fome Da noite e a noite Eu acho que também Passar fome da noite e a noite Tem muito a ver com o deserto As nuvens Matar O que é matar? Matar é você Tirar a vida Vai se enchendo As plantas Não, entendeu? Depois dessa porta até abriu Plantas, cactos Será? Não, então Mas se vocês estão dando sobe É algo que fica em cima Ou uma árvore As árvores Somos nós Você está morrendo de sede Aí eu pego as prevenidas O jardineiro é Jesus Se as árvores Somos nós Mate Seja ameaçado Pelo meu povo Pássaro A porta está aqui perto? A porta está Atrás da estátua Eu consigo olhar a porta Analiso o que é que está a porta Cara O que você consegue ver da porta É que é uma porta Bem feita pra caralho Muito recente Aparentemente Não tem local Para fechar a porta Não, não tem Sabia Tem algum lugar Que parece mais frágil? Não Caramba Caramba Ah, o Zang Caraca Superou essa Zang Superou Nunca Nunca pensei em algo Essa vai ser a minha maior Vigariz Não existe Compa Enigma Não mesmo E nada mata tão bem Quanto uma armadilha Porra, cara Alguém vai querer dar um palpite Aí na estátua Qual é que é? Por enquanto Não Eu tô com medo Só de decepar Meu braço ali Tá ligado? Não, então O veneninho até vai Entendeu? Mas porra Eu acho que é mais fácil Que o braço Quebrar o dente Da estátua Ah, cara Não é uma árvore de verdade Boris, esqueceu? Ah, então Eu não sou uma árvore Porra Galera do chat Que acham que sabe a resposta Me manda aí Só para eu saber Se vocês acertaram Eu não vou falar Se tá certo Mas manda aí Deixa eu fazer as ideias Não, não olha Eu quero Ah, porra Não Pode mandar aí No chat mesmo Não tem problema não Pior que deve ser Algo tão besta Ah, então Não, agora para eu saber Vai fazer o tipo de encaixar Tá ligado? Você passa fome Durante a noite Uma planta Passa fome Durante a noite É muito bom Ver onde vai a mente Da galera A gente foi pra sol Pra planta Não tem condições Nossa foda Olha A gente vai ativar Meu modo gerador De aleatoriedade Você não encontrará Pega o sonário Põe a mão dentro da cobra E vai vomitando as palavras Uma hora vai Você não encontrará Nada no meu caminho Ou seja É o que destrói É algo que É algo que É perdido Não deixa nada Pra trás O tempo Não O tempo Caraca O tempo é muito lixinho De colocar em charada Um vai Pra estrela O outro vai Pra Já foi quase um lixinho Já foi morte Já foi tempo Já falta o que mais? Vida É sede É sede Andando Fome de noite Destruição Atrás Opa Destruição Atrás É perigoso É É É O real Que manja De ficar destruindo Por causa do Suer Isso Atrás Isso é verdade Ambigos Furiosos Na minha visão Ambigos Vamos lá O que é ambigos? É Você não tem certeza É isso Boa Nem lá nem cá Tem pessoas Incertas E furiosas É o mestre Meu deus Meu deus Meu deus Não tem nada No caminho dele Não tem nada No caminho do mestre Mas Parece o cara De gravatado No canto da tela Na verdade Não sou eu Mas o Nada no meu caminho Também pode Representar Que Nada consegue Frear ele Ou É um Carro monstro Com certeza Buraco No movimento Não 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 Dá sede Mate 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 o que? Mate o picho Caraca Chega Me gostar Tô Não com isso Porra Eu consigo Saber uma Lista de povos Caraca Lista de povos Nesse arquipélago Cara É Que eu posso Encontrado Nas navegações Você consegue Saber os óbvios Os óbvios Conseguem Na navegação Da vila Só a poente E As linhas As flutuantes Jesus Me ajuda Está morrendo de sede Quando anda Sobbi O que a gente Contra até agora Humanos Elfos Porra Vamos Pobo Esses insetos Aranha Uma aranha Não Uma aranha do deserto Sabe Cara Alguém vai tentar Dar um palpite Eu vou enfiar Minha mão Cara Você coloca Sua mão Na cobra Parece que É viva Mesmo a parada Você sente O calor Da linguinha Não sei se tem calor Mas você sente A linguinha Da cobra Te lambendo E ela vai Bem devagar Quase como Uma máquina velha Fechando A sua mão inteira Aí ela abre O olho Quase olhando Na sua alma E ela fala Diga A senha Porra Você falou porra Oi? Você falou porra? Não Caralho Olha o twist Essa resposta É porra É Eu olho E falo Você é a aranha A aranha Comandante Nesse lugar Cara O olho dela Brilha vermelho E ela fala Senha Errada E é Do olho dela Solta Dois lasers No seu peito Porra Que? Me morde Caralho Caralho Dez de dano No seu peito Aí você voa Para atacar E ela te solta Eu tomo seis Ok Ah Achei que faz pior Aí a boca abre De novo Depois que ela te solta E ela fica aguardando A próxima senha Caralho Ah Mas a gente sabe O que acontece Quando erra Achei que faz pior É uma cobra Tá ligado Que tá aí Aí o cara é bom O cara é bom Você usou percepção Para perceber Que era uma cobra Calma A gente tem que pegar Ó pai Tá cavado Só pra Só pra Depois do meu raio No peito Assim Eu fui pro chão Até tipo Sentei no chão E tô com a mão no queixo Pensando Tá ligado Cara É uma cobra Que tá perguntando Isso pra gente É isso Não tem enigma Nenhuma A frase É só uma frase Solta Ela tá perguntando Quem é ela Eu vou olhar E falar Eu sou uma cobra Você vai colocar A mão de novo E falar cobra Não Porra não Quem diria O maior inimigo Da DG Não seria Nenhum O inimigo Seria O inimigo A boca Tava esperando Uma senha Gente Ela vai continuar Esperando Ela vai continuar Esperando Até a gente Pensar Vamos morrer De velhice Aqui Vou chamar Vou chamar o bichão Ali pra ajudar Pra ver se ele sabe Vai lá Chama ele Vou usar o bicho De ariete Nessa porra Ai Jesus Cristo Sem isso animar vocês Eu que sou péssimo Em charadas Eu descobri essa Caraca Agora me senti Quem? Meu cérebro De 17 anos Não tá conseguindo Nessa porra Vou começar A gente vai juntar Palavras aqui Fala uma sugestão Que se encaixa Tem poucas palavras No mundo A gente vem É um modo Com jima Cara Até Você não encontrará No meu caminho Tá de boa Ai chegou Ambíguos e Furiosos Na minha visão Ambíguos e Furiosos Na minha visão Ambíguos e Furiosos Do que? Será que é um jogo de palavras? Então Eu tô pensando Em um jogo de palavras Tá ligado? Pra mim parece Alguma divindade Não acho que é divindade Que se ameaçar o povo Se matar O povo Se matar o povo De Essa parada Do final De mate Seja ameaçado O meu povo Também é complicado Porque pode ser Uma divindade Uma divindade Geralmente acolhe Os imperadores Aqui Que acolheram Esse povo Mas o negócio Do mate E ser O meu povo Não quer que mate O povo dele E você ser ameaçado Tem que lembrar A pergunta A pergunta É o que sou eu Então pode ser Uma condição Pode ser Exatamente Condição Clima Astro Tudo Bom Leandro Existe aquela divindade Dos paladinos Não tem uma lá Que você não pode Atacar por trás Que você não pode matar Não tem uma palavra Parada dessa Existe É que o Kireu Linho E quem é? Qual chama? Linho Linho é uma delas Linho 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 Esqueci outro nome do cara Mas você não pode matar? Não Apesar que é ameaçado Para o meu povo Não é isso Não Não pode trair Não pode Ficar furtivo Ele no caso Eu não posso Um sol Que não pode matar Caralho Enfia a mãe E fala sol Então Não Que a divindade Sol Da Neca Ela não pode usar arma Não pode usar arma Neca Não pode matar Sol Sol Isso é bom demais Não tem como não Vamos ficar aqui 3 horas Eu montei isso hoje de tarde Tô muito orgulhoso Boné Ai você montou isso de tarde Hoje Agora eu tô me sentindo Ai Jesus Cristo O sob ali da primeira frase Tá certo? É sob mesmo? É sob embaixo Você anda embaixo disso Cara Sob Você anda por cima Sob é embaixo É É tipo assim Quando você vai fazer 1 sobre 2 1 sobre Ou seja Tá em cima Então Sob É embaixo Você está morrendo Faz sentido Tá certo Porra Ai o cara O cara que desenvolveu o negócio Tá em dúvida Porra Foi checar Posso? Você passa fome Durante a noite Ai Ai Não 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 Gera alguém Se alguma ajuda Aqui Pera junto Pra família Algúrio Não tenho Tá bosta Você nem encontrará Nada No meu caminho Você Não está Preparado É o Ivi É o Ivi Não sei se der Porra Se eu botar o Ivi No meu RPG A Blizzard me processa Eu vou tentar de novo Vou enfiar a mão lá Vou enfiar a mão lá E falar sol Cara Você enfia a mão lá Mais uma vez A cobra fecha na sua mão E ela fala A senha É o sol Senha Errada E ela mais uma vez E ela mais uma vez Te solta um Piu Dois de dano Caralho E você mais uma vez Dá uma voadinha pra trás E ela te solta de novo E ela abre totalmente agora Esperando a próxima Assim Cara Eu vou procurar A dica Não pode Parou Na porta Não pode Na porta Vou ver tudo O que é isso Atrás da cobra Aqui Dois pilares Aparentemente Tem um pouco de ouro Neles Em volta Não Cara É porra É foda Tem um pouco de ouro No bordado deles E só a porta Mega resistente Também tem mais um pouco de ouro Nela A frase Está escrita Como Ela tem essa pontuação Porra Cara Não sei Não acho que o ouro Sirva de alguma coisa Ou vai ser Algum Cobras Não Tem pedido Algum bioma Tem cobra Até no meu bairro Aqui Cobra Até Até nas escolas É Vamos pensar Que tem alguma coisa A ver com Com a dificuldade Cara Estou fazendo um teste De religião Essa cobra Como que ela funciona O mecanismo Esse deus Quais são as características Dele Exatamente Se eu sou Se eu sou Na verdade O teste Que você fez Foi só para identificar Se essa cobra Aparecer com a outra Lá de cima Mas você não passou Nesse Estou falando Do religião Da gata Então Eu passei E olhei Então Aí você Desduziu Que era De alguma divindade Isso daí Adoração A alguma espécie De criatura E tal Mas não dá para saber Muito bem Qualquer Porque não está escrito Gente Isso daqui E se tiver a ver Com aquele Com o deus Lá Aquele cara Da boca na barriga Lá Que a gente viu Eu acho Eu acho que está bonito Demais Passar as coisas Tipicas Dele Oh O nargo é lindo O nargo é lindo Eu estou com sede Eu estou com sede Quando eu estou com sede Quando eu estou com sede O que eu faço Para ter sede Você não bebe água Cara Tenta descobrir Você fica no lugar Você não tem água Bota descobrir os últimos Porque eu do início Não estou levando nada Tenta de trás para frente O enigma O que sou eu O povo Eu não consigo pensar em nenhum Eu não consigo pensar em nenhum Mate E seja Ameaçado Pelo meu povo Ameaçado Pelo meu povo Você será Se matar Se matar Isso não está aí não Oi Se matar Não Não Caso você mate Se matar Caso você mate Ou seja É um povo pacifista Ele faz parte de um povo pacifista Talvez Não necessariamente Talvez Seriam só Contraladores Ele é o imperador O imperador dragão O dragão que voa O dragão que vê O sofrimento Porém o dragão que não quer morte Você acha que é um dragão O cara O cara está metendo Uma poesia Eu estou passando mal Gente Socorro Caralho Vocês já estão tentando Pensando que o gás Que a gente traz Não roube Foda-se o gás O importante A gente não está avançando Vamos jogar no gás Daqui a pouco Para ver se o gás sabe Se o gás me dá uma brisa Assim É Meu Deus Hum Não é só o que Quem mais Você fica consciente Nem eu Não Não está ajudando nada Ambíguos e furiosos Na minha visão Eu acho que você vai ajudar Homem Onde você é deserto Nossa cara Ambíguos e furiosos Na minha visão Ambíguos e furiosos Na minha visão Tem serpente No deserto Eu não acho Que é um bicho Calma Eu não estou falando Eu acho que O bicho não tem nada a ver É uma dica Não Eu acho que não tem Nada a ver É só um Uma choradinha Tem uma cobra aqui No meio do nosso inseto Uma aranha Pode pensar nisso Deve ser algo tão Óbvio Tem mais de cobra Aqui perto Acho que depois Vocês descobriram Isso aqui Eu vou até acabar A sessão Que você vai ficar Tão puto Mas segue Segue o jogo Vai lá Vai fundo Vou ler o pantanato Pra ver se ele sabe Liga aí Eu estou dormindo agora Caralho Eu me estimo hoje aí Aconteceu muito burro É E o Povo do deserto Tem poucos recursos E eles brigam Pra manter O pouco que ele tem Estou pensando Em outra coisa Uma vez Estou pensando Em condição Não é mesmo O deserto Tem pouca água É difícil de cultivar Fazendo a fome Cara O cara vai ligar Pra avó Aí é foda Aí tá falando Pros druidas Pior que a minha avó Saberia isso daqui Chama sua avó Então É Não dá Manda um Psico aí Pra ela A minha não é Saberia Ela ia falar Vai rezar Para as armas Cadê o Tanatos Quando a gente Precisa dele Ele é o creme Da equipe Eu acho O monge Tá sentado Esperando Eu olho Pro monge Tem alguma ideia Algumas Mas vocês já falaram Elas Joga pra mim Não amigo Você vira aí mach300 Matheus Matheus Marcou Tomar Tudiscop Eu O que é que a morte faz, meu? O que é que ela faz? Fala aí, já foi tempo, já foi embora, já foi quase vida, falta vida. Ai, não tenho isso que eu te falei do morte. O que é que ela faz? O que é mostrar para esse que ela faz? Mertona, que dá uma ideia aí, você não falou nada até agora. Eu tô pensando ainda sobre essa questão de... É, para de fazer essa explicação oral. Não, eu tô pensando sobre esse negócio de morrer de sítio quando anda sobre mim. Eu acho que no começo a gente pega o fio. Não pode ser deserto porque não seria... Você não estaria andando abaixo. Esse sobre mim pode ser tipo... Ah, você tá com sítio quando? Quando você tá... Sei lá. O céu! O céu! O céu! O céu! O céu! O céu tem uns deuses, tá ligado? Eu fiquei iluminado de... Eu fiquei iluminado de... O Nico vai descobrir alguma coisa, mas voltou para o meu... Mas então... O céu! O céu! É que, cara, ele tá tanto aí embaixo da terra que o céu é uma ilusão. Eu vou enfiar minha mão naquela porra com a boca e eu vou falar... O céu! Cara, você enfia a mão na cobra, ela vai lá mais uma vez, ela fecha na sua mão e ela fala... A senha! Céu! Senha! Errada! E tome mais um laser na cara. Ah, Deus, velho. Me ajudado bom, né? Você tem redução de dano. Se fosse seu, eu já tava morto. Morra, cara! É isso! Eu vou morrer! Eu não vou morrer pro inimigo. Eu não vou morrer pra um bicho gigante. Eu vou morrer pra uma... Uma cobra que não existe, estátua. Cara, não existe, cara. Tava sofrendo a ilusão ou não? Zang é a porta é mágica. A porta é mágica? Sim. Cara, não parece. Mas... Aí, eu... A estátua provavelmente é mágica, né? Com certeza. É, eu queria reclamar que tem duas esposas cerdas então, porque céu ou céu faz todo sentido, tá? O que você tá falando? Mas o céu não tem um povo. Tem cinco povos e deuses. Os deuses que são pacifistas e querem e ameaçam quando se mata. Pô, cara. Você foi longe. Pô, pacifista que ameaça é nova pra mim, velho. Não, exato. Só eles que podem matar, entendeu? Porra, cara. Que filha da puta. Jesus, mano. Eu tô agachado. Assim, de frente com a cobra, encarando a boca da cobra, assim, tá ligado? É, ela tá lá parada, não te encarando, porque ela não olha direto pra você. Só quando você põe a mão. Você desviado o laser dela, será que dá certo? Não dá tempo que ela te prende. Não, não. Mas, tipo assim, meio que dá aquela viradinha com a mão, assim, sabe? Se ela taca reto, ou ela tem um sensor que taca em mim e sai onde eu tô. Então, quando você põe a mão dela, ela fica olhando pra você, diretamente. Exato. Aí eu vou lá, boto a mão e puxo, tá ligado? Mas, se você quiser tentar... Ah, eu viajei muito longe agora, cara. O quê? Viajei tão longe. Destino, cara. Eu tô viajando demais. Destino. 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 Só você encaixa no último, na minha visão. Nossa senhora, fui longe agora. Por que mate, você já ameaçado pro meu povo? Não, só no último que você encaixa. Não veste pra ele encaixa. Porra. Caralho, cara. Vou botar um clique que você falou aqui. Cara, mano, você tá encontrando o meu pessoal no site, que porra, cara. Essa charada aí ficou muito boa. Eu tô me segurando muito pra não dar dica, mas... Mas tá engraçado. Cara, eu vou perguntar pra uma formiguinha que tá passando aí perto. Ah, eu quero perguntar pra falar com uns bichos aí. Não, foda-se, vai. Ai, cara. Oi, oi, oi. Essa resposta deve ser a certa. Oi, oi, oi. Vou pensar essas coisas de destino mesmo, que tá melhorando pra uma ideia mais conspiritual. Destino? Quer tentar destino? Não. Vou pensar mais pra esse lado de condição e de frente, cara. Tá se encaixando mais na minha visão. Qual é a sua visão? Foi um monte de perguntas. Que o que a gente tá achando não envolve nenhum ser físico e sim uma condição que se passa ao longo do tempo. A condição que eu amo estranho. A condição parece que tá na frase, não? Você está morrendo de sede quando anda sobre mim. Quando que eu tô com sede? Eu tô com sede sobre o quê, porra? Eu tô morrendo de sede, cara. Nossa, tô com uma sede. Nossa, que sede. Cara, eu já vi um copo inteiro de água só vocês falando de sede aqui. Não tô nem brincando. Cara, eu tô... Eu passo fome durante a noite. Isso é muito... Não tem muita a ver. Eu tô falando, eu passo a fome durante a noite. Ok, eu passo fome. E daí? Não é como assim, ah, quando você fala meu nome você passa fome durante a noite. Sabe, sei lá. Não, é só você passar fome. Tá, foda-se. Caminho, cria, caminho, deixa a noite. Quem é você quando você passa fome durante a noite? Quem é você? Sou eu? Mano, onde tá aí de sua cabeça, né? Sei. O Nicolás tá ficando doido já. Ô Nicolás, saindo daqui, amanhã a gente procura um psicólogo. O que foi? Eu tava ali. Eu tô tentando ir mais a fundo, porra. Ai, você tá com a bochecha doendo já, velho. É tua cabeça doendo. Você não... Você não encontra nada no meu caminho. O meu caminho, ou seja, eu percorri algo. A coisa percorre algo e deixa um caminho, um rastro pra trás. O fogo. O fogo. Pô, Nicolás tá... Pô, agora eu tô fazendo suas respostas. Né? Né? Ó, o fogo. O fogo. O... O gás. O gás, o veneno. O veneno. O fogo. O fogo. Bota pro fogo. Bota pro fogo. Ambíguos e curiosos na minha visão. Eu não aguento, socorro. Enfia a mão de novo nessa porra, nessa boca. Eu enfio gostoso nessa boca. Você vai enfiar a mão na boca de novo? Enfiei. Aí você enfia, ela fecha mais uma vez e fala... A senha. O... 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 A senha... Isso aqui é ouro, não tem como Enigmas, charadas É um negócio de novo Como o Luxmar tem essência nesse sítio Só tem jeito Ó, ó, ó Água Terra, fogo Oceano Terra, boa, deu dica Terra, lembra Vai lá Calma, Nikos Você está morrendo Você está morrendo de sede Quando anda sob mim Porra de fogo no caralho Caralho Eu estou igual aquele cara Daquele que tem um monte de coisa na parede Ligada, sabe Tipo, com o colher galado apontando Ó, Zé, por favor, me fala A gente não fala uma resposta e ignorar ela depois não Não vou falar Aí é foda Não, não posso, aí eu vou estar ajudando Se a gente falar uma resposta e ignorar ela vai ser muito foda Mestre Oi Não O que está sob mim? O que está em cima? Depende da minha perspectiva Eu posso estar com sede no momento de Oceano Não Quando que eu estou com sede? Quando que eu estou com sede, gente? Quando que você fica com sede? Deve estar agora, então você falou sede já Porra, não, eu estou com o negócio da garrafinha aqui na mão Quando que eu estou com sede? Eu estou com sede quando eu não bebo água Quando eu não bebo água? Quando eu estou muito tempo fora Sei lá Estou viajando Estou viajando Estou viajando Você está mesmo? Oceano Não, então Oceano Você está morrendo de sede quando anda sob mim Oceano Oceano? Água Nossa, Leandro Eu vou sendo encontrar nada Porque eu vou nadar no caminho do oceano Ambíguos e furiosos na minha visão Quem são? São os piratas Mate e seja ameaçado Eu vou matar um peixe E vai vir a porra de um tubarão Tentar me comer Oceano Leandro está quieto Ele não riu Ou seja, está certo Aham Boa, né? Eu enfio a mão de novo Eu enfio a mão Assim Oceano Vai dar uma risada E não tira Sim Errada Foi quase Foi quase Não te deram Foi boa mesmo Eu estava pensando aqui Estava muito boa Quando falaram Vocês vão muito Eu sou horrível com essas coisas É muito difícil Hoje eu olho para você E falo Que tal a gente fazer outra coisa Em vez de você tentar se matar Isso agora Espera aí Meu teclado Foi de base Porra, meu Teclado Tecaba a bateria Meu teclado Jogou a toara Já o teclado Ah, foda-se Foda-se Píbia Não Píbia foda Não existe Nesse mundo Cara Enquanto eu penso Eu vou usar Vigor primal Vou gastar 3PM 3D10 1D12 É, peraí É 3 1 para recuperar 2 extras Pode gastar mais 1D12 Então 2D12 2D12 Mais alguma coisa 2D12 3PM para Não, aliás Pode gastar 3PM para recuperar 2D12 PV Isso aí É só o 2D12 2D12 Caralho 11 Mais 11 4 Meu amigo Eu vou guardar essa Para mandar para os colegas Porque, porra É Se eu pesquisar no Google Eu acho alguma coisa, Leandro Posso ver aqui Mas não, pesquise Eu achei que você criou Não, foi não Normalmente eu procuro Se tem alguma coisa por Eu só peço Se você achará Se você fizer uma charada Você descobre 2 segundos É difícil É difícil charada, cara Porque, tipo O jogo de palavra É isso mesmo O jogo de palavra Às vezes tem uma coisa no meio Que não tem nada a ver É só um complemento da anterior Ou de uma que vai vir para frente, sabe Eu normalmente pego uma palavra E já estou fazendo Depois Eu estou escrevendo Um monte de coisa aqui Mas nada faz sentido Para mim Cara Eu vou Isso que eu tenho que ter Gista 7, hein Eu vou perguntar Para o chat Para o chat de EPT Se ele sabe Meu Deus Não existe chat de EPT nesse mundo Ah, a Deca tem o chat de EPT É, mas a Deca hoje Ela está offline Caiu a internet dela Caiu a internet Caralho E mesmo que tivesse o chat de EPT da Deca Eu só respondo sim ou não Porra Acho que não O chat de EPT Ela dá resposta em diversão Não, o chat de EPT Ele provavelmente vai falar Que não tem Informação suficiente É que o negócio da Deca Ele responde a pergunta Que ela faz Ela vai perguntar Ah, é tal coisa Ela fala sim Não, talvez Algúria Você manda a pergunta Você vai falar Positivo Negativo Aprovado Exato Não vai dar resposta Só se você acertar a palavra Que já é difícil É Cobra Réptil Lua Caralho Tá parecendo comercial De madrugada De produtos Cobra Réptil Lua Pomada Cobra Lua Só aqui nas melhores lojas O que a gente O que a gente já colocou Pessoal Sol Minha mão ali Foi sol Foi o oceano Foi Céu Céu Só o céu Oceano Destino não Ok Eu acho que não falei Você queria Mas Cara Eu Eu acho que Cara Eu acho que é o deserto Não tem como ser outra coisa A não ser o deserto Ó Você tá morrendo Quando você anda sobre mim Eu acho que esse soube aqui Que tá quebrando Que me quebrou desde o começo Mas o Zang falou que tá certo Tá certo Soube é Cara Andar embaixo Mas enfim Você passa fome durante a noite Eu acredito que Que sim Você passa fome durante a noite Porque você não consegue Você não consegue comida nem nada Você não vai encontrar nada No caminho dele Obviamente Essa questão do ambíguo e furioso Enfim a mão Calma aí Deixa o cara também te falar Não Mas é ambíguo e furioso Na minha visão Na visão do deserto Na verdade o deserto Não vê porra nenhuma Pra ele Não interessa Ele Ele é Ambíguo e furioso Na minha visão Ele é furioso Ele pode ter Por exemplo Sei lá Pra mim faz sentido Ele ser ambíguo e furioso Furioso por conta da Sei lá Que é um lugar Difícil de viver A única coisa que me pega É o final Mate Seja ameaçado pelo meu povo Pelo povo do deserto Aí que eu não sei Se vocês concordam É tipo Não faz muito sentido Esse último Mas eu acho que Cara A gente já falou oceano Oceano Fez sentido o oceano Fez sentido Eu vou pra mim O sol também fez Bastante sentido Eu enfio minha mão ali E já Bora vai A senha Deserto Se a cor dela Ele brilha Verde E ela Fala pra você Aceitável Bem vindo A tumba dos povos da aranha Povos da aranha Por que o Sobe Sobe não faz sentido Então Sobe me pergunto Tinha duas respostas Que eu aceitava de vocês Deserto e areia 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 era bom também Eu não pensei em areia Porque o Sobe É referente a tempestade de areia Ah faz sentido Porra velho Eu vou ser muito legal E deixar deserto Entrar também Porque faz sentido Sim O Brandon tinha acertado no chat E a porta Você vê que Antes de elas Abrem a porta De soltar o laser Ela meio que Levanta o corpo dela Inteiro A ponto de abrir Uma passagem pra vocês Dentro do corpo dela E tipo A cabeça dela Fica olhando pra baixo Enquanto vocês vão Passando pra porta E a porta se abre Vamos terminar só aqui Vocês sabem Não quer ver o que tá lá dentro? Eu só quero ver O que tem no finalzinho Aqui ó Cara Aí você vê só um Corredor Um corredorzinho Me apertado Tá Eu acho que a gente Se a gente for Cara Já é uma hora da manhã A vontade É grande Depois de tudo isso Vocês vão querer ver Eu não me duvido Vamos decontar Essa porta Para o Tomato Cara Esse Sob Eu tô feliz Que a gente conseguiu O Leandro Real cara O Sob me fodeu muito O Sob me fodeu Então eu ia falar Daí eu comecei a pensar Cara O que que tem Alguma coisa Que você anda em baixo Eu vou te falar Era pegadinha Se fosse Sob Eu ia ter falado Areia no começo Não mas Tinha que ser Sob mesmo Oi? Aí tinha que ser Sob mesmo Você tá embaixo Da tempestade de areia E o último mate Se representa Tudo Pois é Aí é referente Os Reis da Areia O povo do deserto Beleza Tipo assim Esse mundo Existe o povo do deserto E aí você vai matar Não foi bom pra caralho É mas o Sob Que fodeu Cara O Sob foi Não o que fodeu Foi o laser Que tomou no peito O Sob Não tem nada Exatamente Não não Precisa que Se ajudou Mas beleza Vai Cai num ponto Em telegisa Depois dessa Na verdade Deixa Tá Vamos Cara A gente tem que tomar Cuidado aqui Que provavelmente Vai ter uma armadilha Nessa porra Com certeza Cara Quando vocês entram A primeira coisa Que vocês sentem Obviamente Parece que é um lugar Que tá fechado Há muito tempo Muito tempo Mesmo Tipo Não vem ar puro Aqui Por um bom tempo É aquele cheiro De pó Acumulado Mesmo O negócio Que tá aí Há muito tempo Guardado Não foi aberto Por muito tempo Caramba Poxa Andando Tá ligado Eu acho Que aí vai ser Vai acabar sendo Tipo um Rest Posso ver Aqui Leandro Espera aí Você tá lá No chat Aqui Se estourar um combate Eu não consigo Imagina Não Tá 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 iluminado Aqui Como que tá Não Tá escuro Ah Tá escuro Aqui na frente Vocês encontram Uma estátua Similar a um Lembrando um cachorro Um crocodilo Deserto O cara tá louco E aqui na frente Você vê O que parece ser Uma espécie De sarcófago Ah Um sarcófago É foda É foda Se é um bicho Daí ia matar tudo Uma pedra azul Muito chamativa No meio dele Ah Já caí nessa Leandro Não cai de novo Inclusive Essa porta De trás Também tem A mesma pedra azul E o que Tem aqui É uma porta Uma porta Que bloqueia Pra cá Zang Esses bichos Aqui Eles São o que Estátuas Que lembram A cara de cachorro E algumas Com cara de jacaré Eu tento erguer Uma delas E ela sai dali Ela é bem pesadinha Eu faço força Então faz força Então eu faço força Cara Você faz força Na estátua Ali A princípio Ela não esboça Nenhuma reação Você levanta ela E aí Vai ficar segurando ela Ela tem arma Tem alguma coisa Todas elas Tem duas espadas Que ficam cruzadas Espadas duplas Eu consigo tirar A espada deles Cara Tá bem apertada Na mão dela Tipo Quando ela é Esculpida na estátua A arma Tá bem apertada Tá Eu vou até o sarcófago Ali então E eu quero ver O que é Esse bagulho aqui Eu não vou mexer mais No sarcófago você vê Essa nota Essa pedra azul Aí No topo Bem chamativa Ela é uma coisa Até que irradia luz Na sala escura E parece ter um certo desenho Aí na No sarcófago Uma espécie de Você vê a princípio Três figuras Aparentemente Uma nóis Essas três figuras Cada uma delas Parece estar portando Algum artefato valioso No caso A que está mais em relevância Que você acredita ser Por causa disso O dono desse sarcófago Ela está portando um tridente E o Bem que ela está segurando Um tridente no meio E os olhos dela Estão entre os dois Entre os dois dentes Olhando entre o tridente E os outros dois Que estão atrás Mais afastados Um deles está utilizando Uma coroa Bem chamativa também E o outro está utilizando Uma espécie de cinto Que também está em evidência No desenho Tá Eu Quero tocar nesse bagulho aqui Cara, você toca na pedra Você pode mexer ali Bom, vou ficar aqui Não, eu estou de boa Eu finge que você está lá Você toca na pedra Você sente um calor ao toque A princípio Nada demais Mas é uma sensação ruim É uma sensação boa? Não, é um calorzinho gostoso Oi? É um calorzinho gostoso Que a pedra te passa E a música tocou de nada Esquece Ah, deixa eu voltar na música Eu tinha mutado Para poder pensar Deixa eu botar uma música mais temática Para onde vocês estão Eu vou mais ou menos Eu vou mais ou menos Para o centro da sala E vou usar detectar ameaça Cara, você entra na sala Usa detectar ameaça A princípio Você não detecta nada Nem armadilhas e nada Beleza, Matheus Nem armadilhas Ok Aparentemente Esse local não tem nada Que vai Ameaçar nossas vidas O Boris falou que quer derrubar Uma estátua na outra Faz um teste de força aí, Boris Para empurrar ela Tem as estados aí, velho Tá, qual que você quer derrubar? Tem essas duas que estão aqui Mais fácil E essa aqui que está encostada na parede Tá, beleza Você derruba ali Faz um efeito dominó Essa aqui cai encostada na parede aqui E essa aqui cai deitada no chão Não, não quebrou Vou analisar o cristal, velho Cara, ele parece estar emanando Uma energia mágica de cara Só de você chegar perto Não precisa nem fazer teste Só por esse calor que ele emana Já é meio suspeito O tridente não tem nenhuma marca, velho Só a aparência dele A princípio, assim Comparada com tridentes normais Ele assemelha um pouco Como posso dizer No cabo dele Lembra muito Do jeito que está desenhado Uma espécie de casco de tartaruga Tipo o padrão do desenho Não, não tem o tridente Entendi É interessante Eu tenho aquele meio teste com a energia mágica Tentativa Beleza, cara Você chega ali do lado do sarcófago Começa a empurrar ali A bagaceira E faz aquele barulho bem de coisa pesada Arrasta na hora E lá de dentro você nota um ser humano Igual esse daqui O zumbi Vamos aí Esse da Esse daqui Já vou revelar ele Um cubo branco Um slime Estamos bem, ganho A gente demorou uma hora Para resolver o único Esse cara aqui deitado Do sarcófago Tá aparecendo agora? Sim Tá É algum item Sim, ele está segurando o tridente na mão O tridente tem a hora mágica? O tridente tem a hora mágica Ele lembra muito do tridente Que vocês viram no sarcófago A paella tem algum antigo de armadilha? Cara Quando vocês abrem Totalmente o sarcófago E o cartouro que olha Realmente para a criatura Que está aí deitada Ela olha de volta para você Cartouro E as estátuas que estão aí em volta Elas começam a Tá, mas ele está me encarando ainda? Sim E as estátuas em volta Começam a se mexer Até as que estão no chão aí Que o Boris derrubou Tá, eu fecho o sarcófago Espera aí Tem um dia Tipo isso Deixa eu ver Todo dia Ok Você quer fechar o sarcófago de volta? Sim O cara está me olhando Ele ficou puto Vamos fechar esse bagulho Vamos embora Olha o que você deixou o reflexo para mim Não, aí você está contra o rolê O cara estava dormindo Eu acordei e fechei Opa Não, desculpa Cadê a fecha desse cor Cadê meus bichos meu? A realidade Eu estaria aqui Mais ou menos Do lado Porque eu só não vou Para não aparecer aqui Sim, sim Vamos ver Vamos ver Ai, é foda Só tem isso Não é só Tipo Não tem nenhum tipo de porta E foi pego A única porta é a do A do que você viu lá atrás Cara, quando você tenta Você tenta empurrar de novo O sarcófago Ele segura a sua mão Assim Antes que você consiga Fechar ele Começa a apertar com força Assim Enquanto ele vai E joga com a outra mão O sarcófago para fora Cara, eu ajudo a fechar o negócio Cara, já jogou a porta longe Puta que pariu E a gente vai acabar por aqui Vixe Toma esse reino Não quer conversar? Não Ele parece que não quer conversar? Parece Sim, ele vai falar Ah, cara Eu só fui abrir Para dar uma olhadinha Assim não acontece problema É outra gente E é isso aí Então só para lembrar Para eu cortar aqui depois Obrigado a todos pela sessão Até a próxima sessão Um abraço E falou Foda isso aí É, amiguinhos Cara, mas eu não sei Quem que eu prefiro Matar esse bicho Ou esse bicho Os dois são ruins Desde a primeira sessão Tem muitos lugares escondidos Se vocês quiserem ou não É de vocês Um abraço E aí A CIDADE NO BRASIL